Chegou a hora, a hora é essa. Vamos ver se liberou a Giza Luxo. É o bom de precisa. Não pode ser só 720p. Isso, de primeirinha é gostoso, assim que a gente gosta. Sobe o som, vai. O som relaxante, aquele som que dá. Vontade de jogar sinuca. Jogar sinuca bebendo uísque. Um pôquer, talvez. Um pôquer, salad banks. O da! O damar. O damar, o damar. O damar. O damar. Mas eu não entendo, Luz, eu juro que eu não entendo Passou tão pouco tempo, cara É uma coisa incrível Fala, Iggy! Boa tarde! Como estamos nesse sábado calorento, do cacete E eu estou economizando arconcionado para ligar quando a tentosa chegar, cara Vamos fazer essa live no calor, vai ser no calor mesmo O que falta eu abrir aqui? Vou começar logo, queria ter começado duas horas, mas vou tirar o almoço duas horas Eu tenho que esperar Ai! Mas tá bom Tá maneiro Não vai pra cadeia, Otário! Cadê meu pau? Cadê meu pau? O Pitron chega botando o pau na mesa, né Pitron? É isso aí Acabou com essa maratona hoje Deu o cãibre do pau, deu o cãibre aí Liu Kung Não, vou ter que botar um A no lugar desse cibre do pau aí Cara, eu não entendo o Lutz, cara Os Lutz de ontem, que na verdade já era hoje de madrugada, sumiram, cara Porra, que sacanagem, velho Muita sacanagem é isso, cara Eu não entendo Ae! Agora sim Agora foi Foi Agora a gente está terminando de ligar tudo aqui Ajeitar os bagulho todo aqui As telinhas Vai ficar bonito E o Nintendinho Eu botei o botelão aqui, nem precisava Mas tudo bem Vou jogar olhando para o OBS Pianão nervoso Cuphead, cara Que jogo delicioso é Cuphead Pronto, aí agora Veio para a vibe PlayStation Retro Achievement Nintendinho Gente Vocês que vão pegar desde o começo Eu vou começar Com o Double Dragon 3 regular Normal Do jeito que foi lançado no Nintendinho E vamos ver quantos 10 minutos 15 Eu consigo Eu consigo aturar Essa dificuldade Essa dificuldade Ridícula Nesse jogo Porque eu tenho Um hack aqui Né Eu tenho Duas, né Eu acho Mas eu acho que Uma é do É do Double Dragon 1, cara Aí eu acho que não vai rolar Enfim Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece Vamos baixar a Muge Pronto Pronto, agora sim Mas vamos lá Eu mexo o jogo aqui Mas eu jogo olhando para cá Ai cara Double Dragon 3, cara Eu vou entupir essa porra de Save State, cara Porque esse jogo é É muito estúpido E difícil, cara Eu preciso conferir o negócio dele É só rodar do Zip, mesmo Que eu vou Esse jogo é bizarro Porque que Cada jogo O bagulho fica grande Assim, cara Não entendo Esse jogo tinha Em termos de jogabilidade Ele podia Ser o melhor da série, cara Eles vacilaram Não, ainda não subi não E aquele Eu tenho que salvar no meu PC Para mandar para lá Mas o alborguete Nem foi aprovado ainda, né Mas eu vou tentar Subir logo Ontem eu fui dormir, cara Eu fui dormir Eu estava bem cansado Eu tinha que ter feito A barba Antes da temposa chegar Vou tentar fechar a live Antes dela chegar É Não, eu não vou subir não Vou ver se eu faço isso amanhã Ou segunda Três ou quatro dias? O meu já tem uma semana Não vai, cara Ah lá, procura aí o alborguete Não tá, não tá Eu vou no Freaky Face Z Global Emotes Não é no Global Ou é My Emotes Não sei Eu tenho na lista de My Emotes Pois é, cara Que doideira Tem uns Global Emotes Aqui de Pois, ah, eu não entendo Eu estou esperando Estou esperando Estou fazendo a minha parte Estou esperando Vamos jogar, vai Vamos jogar Mandem em Loots Porque os Loots de ontem sumiram Eu não entendo Loots, não entendo mesmo E aí Joystick Naftalina Boa tarde, cara Cara não, né Cara é modo de expressão Enfim, você entendeu Eu chamo todo mundo de cara Ai, vamos começar Esse Double Dragon 3, cara Aí, um ano se passou Desde que zeramos Double Dragon 2 Olha aí, ó Essas cutscenes A gente viu na versão do Mega Drive Agora é a versão 8 bits Depois, quando eu perder a paciência Completamente Com Com esse jogo aqui Eu vou botar Algum hack Que os caras ajeitaram A dificuldade do jogo Supostamente Para ele ficar Normal, né Para ele ficar aceitável Vamos ver Como é que vai ser Mas eu vou jogar de original Primeiro para vocês verem O gráfico, mais uma vez Mudou bastante Não fica com raiva de mim É um aboguete aí Como é que dá O negócio dele Aponhar na parede Não sei Olha, ele corre Pô Tem ceninha lá O Brett Eles eram muito poderosos São alguns lutadores Mas o que você tem que Ter mais medo É o Aí, ó Esse jogo aqui Dá para macetar nisso aqui Quer ver, ó Vupa Mas eu detesto jogar Ficar fazendo a mesma coisa O tempo inteiro Detesto Me dá raiva Me tira a vontade de jogar Só que esse jogo Não foi feito Para se jogar normalmente Olha o que os inimigos fazem Que da hora Vocês viram? Vocês repararam? Cara, esse golpe O fato de correr Já valeu esse jogo Para mim Tem que ser parado, eu acho Para ele fazer o Tchó, 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 tchó Tchó, tchó, tchó Será que o Retroactive Mens Vai pegar o Eu tinha que meter um Save State já Calma Vamos lá Porque esse jogo é Idiota Ai, ai, ai Olha só Olha só Esse golpe é muito maneiro, cara Ele dá o soco para baixo No Double Dragon 2 era um ganchão Ai o 3 ele soca, soca, soca e faz assim O chute não é mais para trás também O chute é para frente, olha Peguei a garrafa Vai ficar a minha escrita embaixo Não tem vida, tá gente? É morreu, acabou Só para avisar vocês Aquela é a vida do Billy e ponto final Tá vendo? Eu tenho essa depois de trocar de personagem Eu tenho o Nunchakus Eu travo nessa tela Eu não sei se é dessa tela Agora eu tenho que escolher o Nunchakus Droga, eu travei nessa tela Que botão que eu aperto para sair daqui? Ah, obrigado Olha, toma uma facada Do careca Cara, se esse jogo Pelo fato de ser uma vida só Se ainda existissem itens de cura Que nem jogos plataforma Eu reclamaria muito menos Muito menos Não eu, né? O mundo reclama desse jogo A dificuldade dele é estranha É muito mal balanceado Eu não sei se é Tem tal Gamerópolis aí Para dizer se a versão Se foi uma coisa de diversão americana Que às vezes é Será que é porque eu estou com um pouco de prática? A gente jogou Double Dragon 1 e 2 pra cacete Eu estou conseguindo me virar? Será? Tá vendo? Não dá para brincar no penhasco Porque se o cara me jogar no penhasco É Game Over Acabou Não é nem perder uma vida É perder a vida Acabou Esse jogo Esse jogo tinha tudo para ser o melhor dos 3, cara Tudo O gráfico é maneiro A jogabilidade É boa É a jogabilidade do 2 melhorada Gosto da jogabilidade Os gráficos melhoraram Os bonecos pelo menos Olha só Olha só, cara Não quero macetar O jogo Porra A trilha sonora é legal também Estou chegando longe ainda Não achei que fosse chegar tão longe O problema Para ficar ótimo só faltou Tem alguma coisa depois de correr Ele não tem nenhum ataque depois que corre Você corre só para... sei lá O negócio é... essa tia é chata, hein Ó Ele tem um lance legal que alguns chefes viram jogáveis depois que você derrota eles Porque a gente meio que viu isso no... No Mega Drive, né Só que sem explicar nada Nesse jogo você tem que ser perfeito, cara Senão você não arruma nada Ó, cair e morrer E é menos, hein Simples assim Começa tudo de novo Agora eu vou jogar mais uma vez Dando Safe State Vamos ver até onde eu vou Antes de eu ir jogar a... A com o hack balanceada lá Merda Ué Ué, faz o golpe, cara Ô, caceta Não é esse forteado Caralho, estou pior que antes, cara O que eu vou dar Safe State aqui? Eu tomei mais porrada do que da primeira vez que eu joguei Mas vai Lá vai Ludei o load O... Ludei o C O maluco já tinha dado a voadora, velho Eu posso ficar fazendo isso o tempo inteiro Só que o jogo fica chato, né Eu to muito curioso pra ver essa von hack que diz ter balanceado as dificuldades desse jogo Eu quero muito gostar desse jogo, cara Quero mesmo O jogo não colabora Olha só Não consigo sair Boa tarde, gente Tá tudo bem não, cara Eu to jogando essa merda aqui De jogo... Desbalanceado do cacete Esse jogo é muito desbalance... A não ser que seja macete Que é algo que eu detesto fazer Como é que você ta, maninho? Speedrunner Nervoso, hein Ah, tu tava em live? Eu não vi o teu nome ali na relação dos canais, não Dei uma geral, assim Não reparei o teu nome lá Perdão, senão eu te chamava um alô lá Deixa eu ver Oh, meu Deus Ficou entre dois inimigos Já era Ele pulou Eu não vou conseguir, cara Eu não vou conseguir Como é que é a primeira vez que eu consegui Eu macetei mais na primeira? Foi isso? Cadê a ajoelhada, cara? Por que tiraram a ajoelhada roubada? Tiraram a ajoelhada do Dorodrama 1,2 Pra botar o... O arremesso de cabeça, cara Mas o tal muda, hein Qual é a sua internet, cara? Eu acho que você já falou Mas eu agora esqueci Ai, meu Deus O negócio é andar pra cima e pra baixo O tempo inteiro Ah lá, pra não tomar as voadoras Nem nada E por enquanto os bichos estão entrando No... Nesse golpe aqui Tá tudo normal na live, gente Deixa eu ver Gente lá que falou o quê? Tá ruim? Ah, então Com essa tela eu não tô vendo Deixa eu fazer um negócio, gente Aguenta aí, rapidão Vou tacar uma pausa Que tá me incomodando Eu vou encolher a tela só pra mim Pra você... Eita, porra Não tanto, né? Pra vocês vai continuar a mesma coisa Já já Aguenta aí Agora é só ajeitar a captura de janela Pronto Pronto Perdão Porque aí eu fico olhando ali Se aconteceu alguma coisa Para de correr, boneco Olha a minha vida, cara Eita... 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 Essa merda Cagada aqui, ó Tegote Eu tô... Eu tô... Falta pouquinho pra eu botar o... Ia lá, mano Caralho É mó bullying, mano É mó bullying, cara Tegote... Curte um bullying, né, danado? Curte um bullying, né? Tu vai ver só Qualquer hora eu vou te dar uma bullyingada Quero ver se vai curtir um bullying Bafo Morrer Esse outro botão é o mais difícil É o mais estúpido Eu vou tentar mais uma vez Vou tentar macetar ao extremo Depois eu vou jogar a Runhack Que eu baixei Que é o... Chão de Easy Bold, né? Nesse jogo A Runhack Easy Bold Pra ver se ele fica normal, né? Se ele fica jogável Vamos lá Vamos acertar agora Não quero nem saber Vambora Mergulha todo mundo aí no... Nesse E no... Vambora Isso é tudo que eu vou fazer Isso aqui O que é legal Pelo visto não dá o mesmo dano do... E aí, cara Eu não sei o que vai ser dessa live, cara Depois que o Dumbledragon 3 Encher o saco Eu não sei o que a gente vai fazer Acho que eu vou abrir pra gente jogar Qualquer coisa que vocês pedirem aí Sei lá, né? Mategote, você já jogou o do Mega Drive? O do Mega Drive é pior que esse Quer dizer, esse jogo não é ruim Ele só é desbalanceado Ah, é um... Não é um VOD Claro que eu stream E eu não sou o Urien Você não sabe nada sobre o Urien Neo Geo Exatamente Ele tinha tudo pra ser o melhor Dumbledragon dos 3, cara O gráfico é maneiro pra caraca A jogabilidade é legal Os movimentos novos são muito legais Só que... Os caras cagaram na faculdade, né, cara? Infelizmente Sim, eu também acho o 2 o melhor dos 3 primeiros Ah, o do Super Nintendo é maneiríssimo, vai Vou até dar um save aqui Porque essa vai sair boa Eu falei que ia macetar, mas eu desisto Neo Geo, me ajuda Esse jogo é um maluco Eu não consigo macetar, cara Eu consigo, velho Me cansa Olha lá Eu quero dar soco É Biremarco, pô Não é Biremarco Eu quero, pelo menos, um pão jogar no buraco Olha eu aí E aí Olá Se você nunca se acompanhou, não pode começar com a terceira Você vai ter que ver Porque eu vou aguentar, não vamos começar com o terceiro Primeiro chefe, normalmente, pelo menos, uma vezinha na vida, porque esse jogo tinha um truque de pular de fase, que eu descobri quando eu era criança, inclusive, muito por acaso, alguma parada com pausa, eu acho, eu vou até tentar, inclusive, as armas não duram nada, aí eu quero pelo menos no X1 tentar lutar normal, o jogo não colabora, Ai! Nossa, mãe! Toma aí, vamos mais uma vez, antes de eu apelar aí para arrumar aqui, o gê-gê-lice. Porque não pode ser um negócio desse, porque ele me tirou três barras de vida em um golpe. Foi isso mesmo, Brasil. Está um pouco difícil de acreditar nisso. Ele já tomou uma facada e não morreu, moleque. Oh, sim, eu vou estar correndo. Você melhor, você melhor, você melhor estar correndo, você melhor acreditar. Por que sentiu um gelo, tem que sair da frente dele, porra. Não, por que eu estou correndo? Eu não mandei correr. Foi sem querer. Bosta. Nio, onde está o seu loot? Há muito tempo que você me enviou loot, mas... Certo com esse... I'm on PS4 bullshit. C'mon. C'mon, man. C'mon, man. Ah, velho, aí não. Ah, é falta de respeito. C'mon, você e o seu PS4 bullshit. Eu acho que você está sendo lindos. Ah, mano, essa joelhada aí, velho. Na moral, cara. Na moral mesmo. E aí, Hit, resolveu? Você está, eu mudei. Ah, tá, então você demorou mais. Nesse tempo todo, eu fui resetando o Moodle. Esse motherf**ker boss. Vamos ver se estabiliza, né? O que você estava fazendo lá, velho? Olha só. Subnautica. Isso aí não é um... Do Minecraft aquático. Está vendo? No macete. No macete, tem o que dá para fazer. Mas aí é chato, né, cara? I'm so sorry about your friend. Ah, rescue Marion. De novo? Toda hora pega a mulher do cara, velho. Não, é mais bonito. Eu sei. Eu digo em termos de olhabilidade, de proposta. Não, assim, eu sou bairro e tal. Isso. Epic Games, hein? Será que os caras vão conseguir? De novo, eu vim para essa tela maledeta. Olha, a minha arminha. Gastei minha arma. Gastei meu cedo, pelo visto. Olha aí, mano. Eu tenho cinco golpes para dar com a arma. Você está de brincadeira comigo. Nesse jogo. Jubei é um personagem de Samurai Shodown, não Fatal Fury. Você não quer falar sobre o New Jubei. Eu sabia disso. Eu sabia disso. Sai. 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 Eita, mano! Olha aí o que o cara fez, velho! Ah, o time eu acho que é o que vira jogável depois. Ai, o que eu tô fazendo? O que? Ai! Opa! Sim! Eu não sei nada sobre o Fatal Fury, você está certo. Você está certo sobre isso. Eu sou o Kegelfighter. Eu sou o Kegelfighter. Mesma coisa, o cara morre e a arma dele some, mano. Mesmo erro do D2. Que coisa chata. Não faz sentido. Vim na casa do Mano, tem um monte de gente menos humano. Eu sou o Kegelfighter. Eu sou o Kegelfighter. Você não me lembra? Você matou meu Kegelfighter. Eu sou o Kegelfighter. Eu sou o Kegelfighter. Eu sou o Kegelfighter. E eu sou o Kegelfighter. E agora eu não sou o Kegelfighter. Sextas, o Kegelfighter tem que fazer um golpe só para ganhar. Olha que legal! Olha que massa. Eu não posso lutar com eles. Eu estou batendo. Vocês são os maiores. Ei, Fabricão! Eu vou me juntar com você. Agora a gente pode jogar com ele. Como você está, Fabricão? Eu estou sofrendo com o jogo original. Não sei porquê. Estou macetando desgraçadamente. Para dar sequência nessa merda. Olha o ninja. Os ninjas do Double Dragon 2 já eram chatos, cara. Agora tem uma fase só deles. Olha aí. Eu acho que agora eu posso jogar como outro personagem. Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, Fabricão. Como está essa tarde de calor aí? Eu estou sofrendo no calor porque estou esperando a 30 horas chegar para ligar o ar, cara. Então, chorei nessa live aqui. Eu vou chorar de calor. Eu vou ter que me acertar, cara. O calor está giga. Não está mega, não. Está sinistro. Olha, Hit. Ah, o filme? Porra. Filme baseado em jogo sabe que é meio desastre, né? Se você for jogar... Não importa com qual jogo da série você pretenda começar, Hitlock. Nunca comece por esse aqui. Nunca. em hipótese alguma. O Silent Hill é legal. Eu gosto do primeiro filme do Mortal Kombat. É bom. Não é um grande filme. Mas ele nunca teve a pretensão de ser um grande filme. Então, cara. Muita vontade, assim. De curtir o primeiro filme. Inclusive, ele está na Netflix em HD. É muito louco ver o filme tão antigo em HD, cara. Nem parece que o filme não foi feito em HD, né? É incrível. Os caras fazem mágica, cara. Deixa eu ver se eu consigo trocar de personagem, já. Pera aí. Valeu, Fabrição, pelo Lutz. Os Lutz de ontem resolveram sumir. Eu não coloco bare hands. Olha, ainda tem um. Opa. Porra. Ai, caralho. Eu tenho mais vida. Não vai pra cadeia, Otário. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Pois é, cara. Eu não entendo os Lutz. Eu não entendo os Lutz. Juro que eu não entendo. Eu não estou entendendo esse boneco. Como é que ele... Ele não tem um ataque macetado. Ele vai morrer, cara. Ele vai ser algo fácil. Sem o... Ai, acabou o negócio dele. Valeu, Fabrição, pelo Lutz. Olha aí. Ah, eu tenho um golpezinho de... Ah, eu... Opa. Vamos acertar na cabeçada, então. Na mergulhada. Olha aí, cara. Esse jogo tinha tudo pra ser o melhor da série, cara. Os maluco cagaram. Isso aí. Pode me citar. Quem sabe fazer citação no Night Pot? Pode colocar esse aí. Esse tio aqui, se você ficar cercado, acabou, né? Pelo menos ele tem... Acho que ele tem mais vida que o Billy. Eu vou ficar na cabeçada aqui, pra nem saber. O ninja tira minha cabeçada. Aí é injusto. É a minha melhor arma. Tem essa aqui também. Aí esse ninja aqui, se não me engano... A gente também libera ele, o chefe dessa fase, pra jogar com ele depois. Se ele esteja por quê, né? Sei lá. Não sei se devia. Vim pro quarto do... Do cara. Ele vai morrer! O chinês vai morrer. Vão voltar pro... Não li. Eu tenho nunchucks. Eu só tenho 5 golpes de nunchuck. Olha que legal. Acho que eu peguei o nunchuck meio cedo. Tinha que ter pego no... Contra o chefe. Ah! Eles agacham do golpe do nunchuck. Legal. Mas é porque mata rápido o nunchuck. Olha lá. Não, não, não. Os caras não param. Ah! Troca de automático. Tinho. Porra! Não acaba, velho. Você é louco, Zero Man. Se eu não derrotar... Agora é o chefe. Eu não vou derrotar ele. Troca um Double Dragons. Passou pelos meus homens. Eu estou com crianças comparados a mim. Nem é o Double Dragon, cara. É o gordinho. Vamos lá, garotão. Vou te pegar com uma barrinha de fuga. Olha lá. Olha lá. O gordinho é... O gordinho é nervoso. Olha lá. Achei uma Sete, irmão. Merda! Ah! Eu joguei Game Over, cara. Eu joguei maluco, cara. Olha lá. Cê é louco. Cê é louco, irmão. Vamos fazer um remix do tema de Crash. Bom, cara. Como é que você está fazendo isso? Cê realmente precisa fazer isso? No segundo? É realmente importante que você faça isso? Como é que você está fazendo isso, cara? Ah! Tá vendo? Vou olhar para o chat e perdi. A gente estava falando sobre isso ontem, né? Não me incomoda, cara. Vou olhar para o chat e perder, morrer, enfim. Mas eu quero conversar com vocês. Quero estar por dentro das paradas. Pô. Não vem com esses parados. Cara, esse jogo é essencial você andar para cima e para baixo. Essencial. Mais do que em qualquer outro. Sim, beleza. Você gosta, né? Aí tudo bem. Eu imaginei que o motivo fosse esse. Ai! Idiota, cara. Nem usei o... Nem usei a arma. Papai que é fruta. É isso aí, Fabricão. Mandei lutes, cambada. Façam como o Fabricio. O Fabricio é um dos reis dos lutes. Agora eu vou usar o Iron Claw aqui. Cadê? Eu estou sem o Iron Claw? Acabou? Que isso, mano. Vamos tentar macetar ele. Com o gordinho. Pá. Só nesse chutinho aí. Vai demorar, mas... Vamos ver se vai. Oxi, olha aí. Tem hora que o jogo não quer que vá, né? Não quer. Ai, filho da puta. É foda. Depois de ter feito algum avanço. Eu... Voltar tudo, sabe? Foda isso, cara. Ai, eu gastei Iron Claw lá no começo da fase, né? Eu sou muito idiota. Foda isso, cara. Será que eu melhor vou gastar o Team aqui? Caralho, já gastei o Team todinho. Foda isso, cara. Eu sou muito legal. Isso é foda, cara. Esse jogo é foda, cara. Eu te disse. Ah lá. Tô batendo em um e o outro vai... Quanto tempo eu vou aguentar? Quanto tempo mais será que eu vou aguentar? Agora os ninjas só estão sendo assholes. Eu não sei, Nil. Eu não sei, mano. Minha inscrição de Game Pass vai sair na próxima semana. Se ainda estiver em promoção, então eu vou renová-lo. Então eu não posso pensar sobre Forza. Cara, o jogo não me dá nenhum motivo para não ficar fazendo o papai que é fruto o tempo inteiro. Isso que é frustrante, cara. Porque é o jogo que mais tem movimentos. Não funciona. Não pega no ninja esse aqui. Eu quero lutar normal. Eu quero lutar regularmente, mas o jogo não me ajuda. Pronto. E agora, hein? Vamos lá, Ranzo. Eu não vou nem dar save. Eu já perdi o time. Espera um minuto. Agora eu posso usar Nunchucks. Son of a bitch. Eu não posso fazer o negócio que eu não tinha aqui na mão. Opa, mas eu posso bater nele. Bom. Bom. Agora, 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 agora. Merda. Son of a bitch. E não morreu. Ou seja, chorou. Eu sou desgraçado. Eu sou desgraçado. Fui derrotado pela primeira vez. Ganhou. É isso aí. Agora a gente tem o ninja. Rapaz, só macetando. Só macetando e save state. Macete e save state. I always had. Ela já tinha o coisa. A terceira joia. Então vamos pro Egito. Ah, não. Tem que ficar na Itália treinando. Por quê, cara? Por quê? Por quê? Como estamos fazendo isso? Olha. Os homens fortes. Agora o jogo não tá tão bizarro porque, é... é como se eu tivesse vida, né? O personagem a mais é como se fosse ter vida. Isso aí. Manda e Luz. A letra só mandou o recado. ... ... ... ... ... E eu te agacho, né? Caralho! Que dano foi esse? Você tá me zoando? O que é isso? Uou! Não está acabando! Deixa eu dar uma caminhada aqui... Espera aí! O que eu estou fazendo? Vamos dar uma olhada no ninja! Espera aí! Ai! Ué! O team não recupera! Fudeu! Fudeu! Fudeu grandão! Sério, cara! Que jogo estúpido! Como é que os caras não recupera, velho? Tudo é permanent death nesse jogo, cara! Essa porra é Dark Souls, cara! Que cismo com permadeath, cara! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai! Vou abrir a porta, é só isso! Ok! Eclis com o cil! Eclis com o cil! É isso aí, garrafa! Fica viva! Porra! Fica viva! Enquanto o cara está vivo! Oh! Porra! Vou perder o... O Billy! Mas só porque eu tomei aquela... Aquela lança lá, que tirou uma quantidade de vida... Ridícula! Ok! Vamos lá, Hanzo! Aí, ó! Ninja Blade agora! Nossa! Olha o pulão dele! Ó! Os personagens alternativos são mó da hora, cara! Olha só! O pulão! Porra! O maluco é mó pica aí! O Hanzo é pica! Nossa! O chute dele! Porra! O Hanzo é sinistro, filho! Esses guys são fucking badass! O problema é que ele toma dano facilmente! O problema é que ele toma dano facilmente! Não! Ele só corre quando ele é inimigo! Legal! Da hora! Nossa! Mãe! Não pega a arma! Nem pega a arma! Não! Nem pega a arma! Nem pega a arma! Vem! F***! A ninja não corre! A ninja não corre! eita o bombadão é em inglês cabrição é exclamação store pera que agora eu vou usar o shuriken ele agacha, eu não acredito nisso ele agacha f**k you, right up the ass game continue opa, então pera ai, save até, vai ta todo mundo? vai ta todo mundo garoto porra ai o jogo melhora um pouquinho, não é não? melhora um pouquinho mas por que ele tem que chegar tão avançado no jogo pra ele começar a ficar um pouco justo? não, eu não não sei o que você está falando valeu Fabricio pelo host obrigado mesmo nego aliás Fabricio, esse é o seu perfil definitivo do da da Twitch cara essa vai ser a sua conta permanente da Twitch vou fazer o seguinte, vou usar ele primeiro que ele é o mais fraquinho parece parece eu o mais fraquinho eu tenho que te dar o teu VIP de novo ué, só esperando você me falar pra eu reativar seu VIP então posso botar nesse? então opa, então é nóis então vambora os caras não vão parar de vir aqui não velho eita o tio surgiu da parede caralhos vão, estão surgindo da parede corre gordinho, corre gordinho ai não, anda pra baixo olha o Wendelzão ae garoto olha o Wendelzão olha pelo rosto é nóis deixa eu fazer esse então calma ai, o Fabricio já era né, só estou devolvendo na verdade mas eu não sei quantos eu posso ter não sei quantos não sei quantos mas eu estou ai na batalha de ver vou escolher o vou botar o máximo possível Neo Neo is here today by the way Wendel is here GORBISH valeu cara thank you very much eu não lembro se o mano GORBISH é BR ou gringo mas ó, thank you very much much appreciated man the help, oh yes our english speaking friends what happened por que eu não consigo voltar a jogar o jogo come on oh fuck oh yes, of course of course yes I knew I remembered him I knew it I'm sorry GORBISH I'm sorry thank you very much I think I got so nervous I broke I broke the game oh no, it's not the game probably it's just my controller everyone, welcome to my humble stream I don't know why the hell I'm playing Double Dragon 3 I mean, of course I know it because it's a fucking Double Dragon Marathon but this game is a nightmare yeah toast thank you very much dude for remembering me today is actually the end of the Double Dragon Marathon we already played 1 and 2 and it ends today with 3 thank you Fabricão thank you for the Loots thank you guys don't worry about it I'm going to speak English because the guys are you know what happens Warbish and everyone when I had this marathon in mind I was originally going to play no fuck no, pera I oh, I have the bottle in my hands I can't use the Double Kick when I had this marathon planned I was going to I was just going to show people how unfair this game is and then I was going to move to to a run hack I downloaded which makes this game actually playable so I was going to play that's it that's it that's it that's it that's it that's it but then I started making progress here and I just kept going kept going and here we are it's a little bit a little bit less unfair once we get the characters because they are like they are like extra lives but still it's still it's still it's still way harder than it needed to be I didn't even use the Iron Claws ah no, here is the Chef I thought I was going to enter there wait a second I'm not going to be taking a fight give me my my Shuriken ah Mugen hello Fabricio ah ah I got the thing look 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 good look F***, ah f*** esse cara, mano, Mugenzão da Massa, Mugen é muito popular aqui, mas eu tento jogar jogos de Mugen Sabe o que é pior? Sabe o que desculpe? Eu vou perder esses personagens para sempre, isso desculpe Não, espera aí, eu vou usar o Munchucks, né? Eu devia acertar, mas tudo bem, vamos lá Mugenzão e sua p*** loucura Valeu Fabrição, ai, não Não, não, não Eu vou ir tão longe como puder nesta, antes de ir para o romhack, para o romhack de este jogo Vamos ver, game over, não continuos, obrigado por que eu saí com a continuo Ai, ai, cara, não, não to me acertando não, pelo amor de Deus Vamos ser, vamos ser caros Vamos ser caros, isso é como eu consegui até agora Por ser caros Eu tenho que conferir os loots aí, eu acho que... Vocês vão ver já já Vocês vão ver já já Eu só corto minhas sentenças quando algo acontece no jogo Ah, não Ah, não, olha lá, olha lá Eu quero fazer isso fair O game Oh Opa 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 Mostra Olha meus dedos Eu tenho um botão Turbo e ainda assim meu dedo está cansado, vocês tem noção? rapidinho vamos lá, foram dois o próximo já é roleta então é nóis ah ah man caraca o jogo pede pra eu ser filho da puta, pra eu macetar cara, this game begs me to be cheap stop throwing shit caraca ok, Billy's done eu tenho que fazer isso, cara porque se eu passar de fase, o Billy volta, né os outros não Billy returns after each stage the other guys don't so I gotta gotta let Billy die first costa 2018 pode, é só que me mandou uma mensagem pra eu lembrar de preferência com o link pra eu baixar já pra eu jogar o jogo que você quer certinho tem certeza que eu vou jogar o jogo certo caraca, como assim? eu estou desculpando, galera save state come on bitch Vamos lá. Vou macetar que nem o Billy. Just like... Just as what I would do with Billy. Because Hanzo doesn't do this. Eita! Tá lindão? Não duvido. A galera tá caprichando muito nos moogues ultimamente. Tomara que ele seja bem equilibrado, né? Fuck this guy! I don't wanna lose characters. E aí, Aleph? É de Neist, tá vendo como o 3 é diferentão? Eu tô jogando no original, cara. Eu pensei que eu fosse quitar, tá ligado? Jogar logo a Hon Haki. A Hon Haki facilitada. Só que eu tô macetando, né? Eu tô ficando caro todo o tempo. Tu vê? Seinei é um dos Double Dragons, né? São uns personagens... Fuck! É uma vida, Aleph. Não, 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 não. Não, não. Faltou uma porrada, eu vou voltar. Não. Não. Um hit. E eu não vou perder o cara. Não, 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 não. F*** isso. Eu posso ser mais barato. Pô, faltou uma porrada, cara. Esses personagens extras, se eles morreram... Se eles morreram... Se eles morreram... Eles são mortos para sempre. Não é como o Billy. Billy volta. Se eles morreram... Um golpe. Um f***ing move. Não! Por que que ele tá correndo? Para de correr! Pois é, cara. Aí eu vou aceitar que o meu personagem morreu faltando um hit. Não, não. I'm sorry, sir. F***. Pior que ficar muito longe dele, ele... Ele maceta. Não dá para eu brigar direito, Roalith. Eu tenho que ficar macetando. Senão... A gente não passa. Come on. Opa, sai de perto dele. Sai de perto dele! Ok. You know what? I'm just gonna change. Se eu mudar, eles não morrem. Então vamos lá. Vou trocar para o... Yagi Uranzu. E vou usar o Shuriken. Para ele morrer. Vai. Ups. I hope the Shurikens recharge after each level. Espero que eu recupere a cada fight, senão fodeu. Opa. Olha o f***. Ok. Agora é Ninja Blade. Ele não tem... E o Ninja apanha desgraçadamente rápido. Ae! Porra! Ae! Vou até dar save. Eu espero que eu não tenha feito besteira. Opa! Eu espero que eu não tenha... Eu espero que eu tenha feito besteira. Olha só! Olha só! Ah! Eu não entendo! Como ele não vai voltar? Como? Se não... Se o jogo não me der continue agora... Fudeu! Acabou! Acabou! It's done! Sério! Se o jogo não me der continue agora, gente... Acabou! Acabou mesmo! Vou pro... Eu vou pra Ruhak. Sério! Imagina eu jogar esse pedaço aqui. Ah, é? O que? Aparece no Retro Achievement? Tipo, recente assim? Quem tá jogando na hora? Caraca! Pô, também, né? Foi Double Dragon 1, 2 e 3. Ae! Lutzão da roleta, hein? Ai! Não, não! Move! Move! Acho que a roleta é tua, hein? Replay! Ai, caralho! Ai, porra! Deixa eu conferir... Pfff! This is the last stage, man. Eu não sei como eu ganhei o continue, cara. Eu não sei como eu peguei o continue. Eu sei que eu já usei um, né? O chute dele. O chute dele é um golpe só. This is strong, motherfucker. Mas é... Mas ele perde vida muito rápido, cara. Eu tenho que... Cola é um golpe. Qual é o mesmo cara é o seu giro? Qual é... Ela só acaba correde! Causei que... Olha... Consegui correr... Mas ele não ataca correndo, então não adianta nada! Bom, quando ele corre também. Rapaz! Eu não consigo dar pausa no jogo, mano! Acho que eu tenho que avançar na tela logo. Ué, mudou de ideia, Fabrício? Qual Capcom vai ser NK? Ah, tô mandando no privado? Se for o Reve 2.0 lá, eu já tenho. Olha isso! Como é que isso é verdade? Como é que isso é verdade? Como é que pode, cara? Os caras não param, velho. Ah, eu já tenho. Ele tá lindíssimo esse jogo. Ele deu um crash em mim uma vez, né? Não, não fiz. Eu comecei a fazer, mas ele deu crash. Espera um minuto. Calma aí. 1, 2, 3. A roleta é sua. Replay. Rula a time. For extra mega. Vai lá, replay. Vai, replay! Olha! 1,000 mega. Pode ser ele, Fabrício? Tá bom, então. Então ele será. Replayando. Milzão! Olha aí! 12 mil, cara! Não vou nem salvar, gente. Eu não vou salvar. Porque quando eu morro aqui, vamos para a versão fácil. É joguinho em 1.000 mega? Não, caiu no meio, não. Caiu no coisa de 1.000 mega direitinho. Deu pra ver. Aí, derrubei. Esse game é ridículo. Agora, o que? Ah. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que está rolando aí? O que é isso? 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 Vamos lá! Eu gosto de ver o que é o texto antes de controlar esse... Ah! O texto é muito diferente do texto original. O que é isso? O que é isso? Eita! Vamos ver se agora volta ao normal. Aqui eu posso... O que é isso? 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 Ok, isso não funciona. Deixa pra lá. Eu vou jogar um outro rum hack então. Outro rum hack. Eu acredito que isso vai ser melhor. Eu não sei. Não vai dar! É, não vai dar. Tá tudo bugado. Tá tudo bugado. Clipa aí. Clipa aí, pelo amor de Deus. Eu tenho um aqui chamado Double Dragon Chuck Norris Edition. Eu acho que não é Double Dragon 3. Eu acho que em cima é Double Dragon 1. Vamos ver. Eu não lembro. Faz muito tempo que eu baixei. Faz muito tempo. It's been a long time. Viu? A Double Dragon 1. Mas ok, vai. Chuck Norris Edition. Vamos lá. Very Easy Edition. Tipo isso aí. Vai, eu apertei. Start. Vai, Double Dragon 1. Já teve. Mas vamos lá. Não tem problema, cara. Eu não quero jogar Double Dragon 3 Turbo de novo. Rage of the Dragons. Ok, eu posso. Eu realmente posso. Olha o Sprite. Olha o Chuck Norris, cara. Ah, eu pensei que fosse mudar a jogabilidade. I thought they were gonna add gameplay. Oh, não. Pô, eu peguei achando que essa era zoeira, né? Que ele ia matar todo mundo com um soco só. Eu também achei isso. Decepcionado com essa Hohag. Definitivamente. Inclusive nós já jogamos Double Dragon 1, cara. Então... Pô, cara. Ah, não. Os caras... Vacilaram nessa aí. Vacilaram. Olha, a mulher ali matou com um chute só. Esse jogo é muito grande. Esse jogo é muito grande. A gente jogou ontem de tarde. Nosso 1 mesmo. É muito grande. Não, eu acho que tá todo mundo morrendo... Não tá morrendo com um soco só. Mas tá morrendo com uma sequência de socos. Olha lá. Tá todo mundo morrendo com uma sequência de socos. Olha lá. De uma sequência morreu. Eu também tô achando que só mudou o Sprite. Que nem tá grande coisa. Tá engraçado, né? Não tá. Oh, meu Deus. Que imperdível. E agora, cara? O que eu vou fazer de Double Dragon? Não tem mais muitas versões de Double Dragon 3. Ontem a gente já jogou o Double Dragon 3 de Mega Drive. Que é pior ainda. Ah, esse aqui não vai valer uma live toda. Eu vou ver se eu tenho um... Here we go. Let's play. Ah, não. A que tava bugando foi a Easy Fix. Que era... Que na verdade era o meu plano A pra hoje, né? Não sei. Era o meu plano A. Só que aí eu resolvi insistir na... Na original. Porra, pra que que eu quero... Ah, tem Difficulty Fix? Ah, eu não lembro. Não. Eu peguei... Se não me engano eu peguei Easy Version. Eu acho. Deixa eu procurar essa Difficulty Fix. Tu tem um... Tu tem um link aí, ô... O Aleph. Me manda aí se tu tiver. Pode botar aí no... No chat mesmo. Então me manda no privado. Pode ser? Calma aí. Não, 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 não. Parou. Parou, parou, parou. Fica quieto aí. Deixa eu olhar aqui. Tem a Difficulty Fix? Tá. Porque, porra, a ideia é jogar com o Dragon 3, né? Senão... Não. 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 Não, 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 não. 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 Leio aqui a descrição do... Do Hack. Vamos lá. Vamos baixar. Porque o dia é do... Double Dragon, cara. Pô. Double Dragon 3, né? Na verdade. Pra mais continues de vida. Aí sim, né? Porra, eu errei o caps lock aqui do negócio, cara. Peraí. Ô, bosta. Como é que eu errei o caps lock do bagulho, velho? É só dar ponto C, control V, cara. Burro. Que burrico. É porque eu botei o parênteses do negócio junto. Valeu, Alice. Mas olha só, isso aqui é a rum ou é o patch? Porque se for o patch, eu tenho que aplicar. Ih, eu tenho que aplicar o patch. Então, peraí. Vou subir a música aqui enquanto eu aplico o patch. Vocês não vão ver, né, o que eu tô fazendo. Vamos lá. Vamos mandar uma música aí enquanto isso. Give me a minute, guys. Ok. Ok. Peraí, dá um load. Ricardo. Devodragon Easy novo funciona, Devodragon Chuck Norris Edition, ok, pode deixar. Estreia esse file aqui, DisputeSix, Estreia aqui. Ok, a gente aplica nessa aqui. Tá. The file successfully passed. Então, você não tem um bot da Binx? Não, não tenho. Eu posso ter um bot da Binx? Eu não sabia. Se você souber como fazer isso, pode me dizer que eu coloco. Não sabia que eu precisava mexer. Ele avisa sobre os skins. Pô, eu quero isso aí cara, isso é legal. Eu tenho que ler lá como é que eu faço para botar então. Vou ver como é que faz isso aí depois. Pode deixar. Vamos lá. Acho que eu consegui. Acho que eu consegui. Vou pegar um bot da Binx. Olha, Double Dragon. Olha, maneiro. Depois eu vou ver esse aí, Alisson. Posso usar ele na Maratona Double Dragon Futura aí. E depois... E depois... Bom, já vi que patch não vai pegar Retro Ativements. Tem que juntar a ponta e comprar... É, né? Mais ou menos esse. Olha, entradinha diferente. Enquanto isso, manda em Loots. Vamos lá. Aí o texto tá também igual. Perfect Success Day. A NCP. Solves, Jibs Riddle. B, cara. Rosetta Stones. E blá blá blá. E USA. Vambora. Por que eu tô correndo, bicho? O direcional ficou louco. Caralho. Para de correr, boneco. Eu não tô correndo, não. Tô correndo sozinho, cara. Para de correr. Caralho. Tô correndo sozinho, cara. Ele tá correndo sozinho, cara. Eu começo a socar o maluco e ele corre. Os inimigos estão com muita vida, maneiro. Olha só. Ah, não. Se for ficar pra... Ficar desse coisa aí, não dá. Não dá, velho. Ai, cara. Tinha que dar o... Pã do Windows depois de um tempo. Tentar ult. Tentar ult. Tentar ult. Assim mandou aqui o Double Dragon 3 Deluxe. Mais uma vez eu tenho... O fora do room hacking ponto net que eu tenho que... É... Aplicar o patch, né? Eu baixo o patch, não baixo o agulho. Mas tudo bem. Vamos lá. Tem o Jimmy como playable character. É bom, né? Para quem joga sozinho, é bom. Chega do... Eu tenho que fechar o jogo aqui. Pronto. Eu vou aplicar o patch de novo. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. É Pitona. Tá foda. Tá foda. A gente vai conseguir. Tenta atratar. Vamos lá. Vamos lá. Roans. Roan hacks. Adeus Double Dragon Discutifix. Essa música é do Sonic, tá? Pra quem não tá entendendo nada A culpa não é minha É Sonic Como é que faz mesmo? É aqui Aplica aqui Tá bom Vamos ver se vai Tá pronto Voltei Não é que é rápido aplicar o patch Não é difícil Vamos lá Open ROM Double Dragon 3 Deluxe Mas vamos nós Não tem retroativamente se eu sei Tenho um bocadinho ali na fila já Já tenho 5 ou 6 eu acho Acho que eu sou 6 e 7 até Mais uma tentativa Não, todo mundo usa o texto japonês Ninguém quer usar a história americana Não, cara, não Eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada Pera, não pode ser Não pode estar tudo bugado Não pode, todos eles Não podem estar todos bugados Sou eu que tô fazendo alguma coisa, cara Pera Não, 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 não Você tá rodando o patch É, pois é Eu tô começando a achar que não Eu achava que estava Eu tô achando que estava Eu tô achando que não Deixa eu verificar de novo Cara, é o jogo que eu tava jogando antes Juro, tá aqui, ó Tá na minha lista de coisas É o jogo que eu joguei Antes aqui Devo o Dragon 3 Devo o Dragon 3 Quer ver? Vou até rodar ele, ó Eu vou rodar o jogo que eu tava antes Que é onde eu tô Botando o patch em cima Vou inclusive dar o load state Deixa eu ver que vai funcionar o load state Inclusive, ó Aliás, não Acho que eu botei o zippar Ah lá, tá vendo? Dei o load state Onde a gente parou É nessa ROM Que eu tô Que eu tô aplicando o patch É nessa Aí, normal Eu tô pegando essa ROM E botando o patch em cima Então Será que eles têm a... Eles devem ter a ROM deles lá, né? Uma ROM no intro Ah, então 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 é isso Fabrício, que porra Só pode ser isso A minha ROM não é no intro, porra Então, tá vendo? É por isso que esse tipo de coisa Eu gosto quando o cara dá o... Já dá a ROM Com o patch aplicado, entendeu? Porque o cara deve ter testado e tal Aí viu que funcionou, entendeu? Porque, tá vendo? Eu tô aplicando na ROM que eu tenho E não vai, né? E a gente fica sem sofrimento Eu salvei sem a porra do Billy, cara Eu não lembro Eu não lembro, gente Quando eu dei game over aqui Voltou do começo, não foi? Não tava continue não, né? Sim, certamente é por isso Eu tenho bastante certeza Que é por isso que não tá pegando Sim, certamente é por isso Essa é a ROM onde eu estou aplicando patch Eu sei Eu falei que eu não ia jogar E tô jogando o bagulho de novo Eu vou ser mais maceteiro ainda Vambora Quer dizer, a vida do team tá na merda? Eu também não sei Eu acho difícil procurar Essas coisas... Essas paradas de ROM HAC São muito específicas A galera é muito certeira Vai funcionar no bagulho tal Não sei o que Tem que ser esse aqui Sabe? Opa! Acho que é o loot 5 esse aí O loot tá demorando hoje, cara Primeiro mais que o normal, inclusive Outro lootzão Acho que esse é o 5, Fabio Esse é o calor Pois é Eles não querem trabalhar lá Tá todo mundo com muito calor Deixa eu ver um negócio Gastar um Shuriken antes de morrer Ah, tá vendo? Recarrega cada fase Eles agacham, cara Que bagulho, filho da puta É muita sacanagem isso, cara Eu salvei sem o protagonista do jogo, cara Vocês tem noção? Não tem nenhum Double Dragon Não tem nenhum dos Double Dragons No jogo Agora só tem o Hanzo E o Chin Imagina lá no deserto Como é que tá No Egito O cara não acaba, velho Eu tenho que entrar na porra da pirâmide, carai Eu tenho que pegar a arma que eu bato dele Não, aqui tem que ser o Team pra macetar Nossa, mãe O Hanzo não tem... O Hanzo não tem ataque assim, eu acho Nossa, nem o gordinho, aparentemente Ae, joguinho lá embaixo É isso que eu quero Eu quero de lá embaixo Vai, vai, mergulha Que nem um golfinho Olha lá Mergulha igual um golfinho Eu peguei uma arma, não foi? Não Na Bare Hands Quase que eu caí, né? Vocês viram Os alienígenas Ah, não sei, cara Eu honestamente não sei Eu não digo que eu não acredito Mas eu... Mas eu também não duvido Sabe? Não duvido Cara, tá muito difícil duvidar das coisas No mundo hoje em dia Eu fico com a minha cabeça aberta Assim, sabe? Agora aqui eu tenho que pular Isso, pula de cabeça, não pula Ai meu Deus Ai gente, não deu Cara, aqui Aqui é muito perto do final do jogo Vocês não estão entendendo É muito perto Sabe o que eu vou fazer? Quando eu era moleque Eu descobri sozinho em casa Eu tipo Sete, oito anos de idade Eu descobri um macete De pular de fase nesse jogo Eu não sei se era game Eu acho que não era game shark Eu acho que eu descobri um macete Eu não lembro de Se eu já tinha game shark nessa época, não Então é foda Depois eu vou dar um google Pra ver se não tem um macete De pular fase Apertando o pau Apertando o start Tô no cinco loots já, seus lindos Toma aí pra todo mundo Ah... Depois eu vou ver, cara Porque se der Eu vou fazendo isso E mano A gente vê o chefe final do jogo Que foda-se Tá ligado? Eu acho que nem pulo de fase Caralho Tomei a facada Morreu O gordinho Olha lá O ataque dele no alto É muito alto Tá ligado? Não vale muito a pena Não vale muito a pena Pular com o ninja Aí aqui vem uma Eu já já joguei esse jogo Eu lembro É um chefe que é uma múmia Ah, eu tenho que Coisar com Tem que pular com muita antecedência Celeste está de soco Então é isso Foi isso que eu fiquei apertando E eu consegui descobrir Sozinho Quando era moleque Nem tira tanta vida assim Os cara não morrem Esse tio arremessando lança aí É muita sacanagem Fala Wesley Vou tentar gente Vou tentar É select start soco né Vamos lá É tudo junto? Droga Eu lembro de pular durante o jogo Cara Eu estou indo para a tela do Eu lembro que pulava Eu lembro que eu fazia rápido Caraca velho Eu vou largar essa porra aí Não, ele vem para o coisa pausado Droga cara Tão perto e tão longe Enfim gente Eu estou aplicando patch nessa Nessa room aí cara Então tipo Se não está pegando É porque sei lá velho É porque não é para ser É eu lembro de ser uma coisa assim Tipo depois de uns 3 ou 4 pauses Já pulava a tela já Saca Cara eu tenho Isso é uma das Uma das lembranças que eu tenho De infância muito forte cara De... Não é com chute não Não, não é com chute É milos É milos porque esse é o máximo de double dragon 3 que vai rolar Eu vou pegar uma mal Ah não tem o double dragon... Dá para a gente brincar com o double dragon 3 de game boy Só para conhecer mesmo Tem outra coisa? Então vê aí quem que é Tem outra coisa? Então vê aí quem que é Tem outra coisa? Continue com o level 4 Down left right Mas é para fazer isso aonde? No menu principal? Down left right Na tela de game over da fase 4 ou 5 Caralho, então pera aí Então vamos ter que jogar a missão 5 Concorda? Já estamos aqui Tá bom, vamos tentar Tem que ser muito rápido então É... Cima, abaixo, esquerda, direita B, A, start Caralho, é muito rápido cara É muito rápido velho É muito rápido velho Hihihihi Não consegui Vamos lá Tchau Hans Vai gordinho F*** Up down left right Deixa eu conferir um negócio aqui Rapidinho Eu sempre não confundo B e A do Nintendinho Porque eles são meio que invertidos Sei lá Deixa eu ver como é que eu configurei Coisa Cadê? Config Input Configure O B é esse aqui E o A é esse aqui O turbo B é esse e o turbo A é esse Tá certo então É conhecido também como água, né? No caso Acho que o Alex tem razão Será que é B, A e Start tudo junto? Hihihihi Mergulhei Agora apertei errado mesmo Ah mano, vamos tentar essa porra na marra mais uma vez Depois a gente vai pro... Pro Double Dragon 3 Game Boy, tá ligado? E é isso aí Se o Double Dragon 3 Game Boy encheu saco A gente joga qualquer coisa Qualquer coisa de Iberia Maka aí Não! Não! Bosta Battle Toads e Double Dragon É, pode ser Não animal! Pode ser Se... Se não rolar Esse jogo aqui Nem o de Game Boy A gente faz isso Sim, é de Nintendinho Uber, Autodesk e Double Dragon Tem... Tem as duas versões, inclusive Não animal! Tem... Tem a versão de... De Nintendinho e tem de Super Nintendo também Se o Hanzo tivesse um ataque... Ah, ele tem esse ataque aéreo, né? Que é mais fácil de acertar do que o da espada Tem que macetar, cara O negócio é macetar Eu cheguei até aqui macetando Usando o mesmo golpe pra sempre Eu tenho que fazer isso, cara Só que eu não consigo, velho Porque demora Mas chega uma hora que eu tenho que ficar fazendo O mesmo golpe Que dá dano baixo Olha aí, olha só Olha só Olha só E eu quero matar os cara logo, tá ligado? Ah lá, se eu atacar Normal Os cara morrem mais rápido Vai ficar... Porra Eita, eu posso fazer isso aqui, ó Eita, cuzão Vamos embora, então Vocês não gostam de macetar? Vocês gostam de macetar? Vocês gostam de macetar? Felas da puta Felas da puta Felas da puta Não quero saber Passou uma tela, eu vou salvar, bicho Aqui é melhor eu botar o team Não! Reage! Isso! Olha o Luz número 6 aí Luz de Valete, hein? Luz de alguma pessoa? Que isso, Wendel? Você é uma pessoa especial, cara Fala assim Não gosto de jogar assim, mas vamos lá Vamos rodar a roleta logo, vai Luz número 6 Já tem, porra Poucos looks, cara Não precisa de sacanagem É, Ron Hacking Você tentou nos salvar Mas infelizmente não deu Não deu, amiguinhos Não deu Eita, mil mega de novo Só que dessa vez é pro Wendel Wendel, Oliveira, Neves Milzão, hein? Que delícia Aí, acabou Ele acabou de comprar um jogo de Game Boy, cara Ele vai comprar outro daqui a pouco Incrível Increvelous Unbelievable Quem não mandou, manda ainda, hein? Tem a galera que já mandou Mas quem não mandou Tem que mandar, hein? Aí já tem do Aleph e do Fabrício já Pula, pelo amor de Deus Nunca te pedi nada Não, não corre Na direção do Homem Daqui a pouco eu nem comecei o primeiro Tu vai comprar a continuação Mas o The Wolf meio que fez isso, cara Ele comprou Ele comprou pra jogar NG2 Aí foi e comprou pra jogar NG2 Aí quando eu joguei Quando eu joguei NG2 Na live do NG2 Ele comprou o 1 e o 3 Ah, mano Vai se foder essas lanças aí Essas lanças tiram muita vida, cara Tem que sair da frente do tio Mas também não posso ficar muito longe dele Senão ele lança Essa merda aí Se eu ficar longe dele ele lança a lança, entendeu? Caralho, mano Tirou meu mergulho de golfinho Ah, não Foi tu, Fabrício? Foi tu? Pensei que ele tivesse comprado tudo Mas eu lembro que ele comprou Ah, então ele comprou o 1 e a 3, não foi? Eu lembro que é um tupinho de live Também Ah, então foi isso que aconteceu Foi quase isso Eu quase acertei Você pediu pra ele? Ah, tá Ele só te representou então no caso Que ele tinha mais mega Mano, eu não fico sozinho Eu... Morreu um cara, vem outro Ainda tem a múmia Pra depois da múmia enfrentar o chefe final O jogo nem é grandão Ele só é estupidamente difícil E pior que essa é a parte do jogo que ele tá balanceado Porque você tem as opções dos outros personagens Que são como se fossem vidas, né? E por algum motivo eu ganhei um continue na fase 4 O Aleph, eu não fiz código, eu não sei Eu sei que depois de um tempão eu ganhei um continue na fase 4 Aí eu dei um save state usando o continue Porque tava todo mundo vivo O Billy e eles dois Mó doideira Eu só segui em frente por causa disso Se não eu tinha largado na fase 4 Porque na fase 4 eu tava muito explodido Ah, e a velhinha aí, ó Marion Spinheld A Marion tá lá Tá vendo? No texto original do americano É ainda salvar a mulher Ela vai abrir com as três pedras, olha lá Não vou dar spoiler não Se eu desistir de passar, aí eu dou um spoiler Vamos entrar na sala, rápido Olha lá Porque eu lembro o que acontece Ah mano, fodeu Não vai rolar não Até eu enfrentar a múmia, cara Eu vou ficar aqui igual um... Pronto, não vou ficar igual um porra nenhuma Esqueci de salvar Ai, agora é ninja contra ninja I'm sorry, foi mal aí, caras Ai, pronto, mudei o movimento, apanhei, tá vendo? Caralho Caralho Pelo amor de deus, cara Ah, eu posso fazer isso aqui, né? Ele parece ser um pouco mais seguro Tá vendo? Os ninjas sabem contra-atacar outro ninja, tá vendo? Por que que eu não tenho essa voadora regular, cara? Eu tenho que me sair melhor com o team Porque o team aguenta mais porrada que o rano azul Eu tenho que passar bem aqui pra dar outro save lá na outra sala Será que não é o caso de eu jogar com o rano azul primeiro? Sei lá, tô na dúvida agora Ah, não Não posso tomar essa lança Não posso Por que que é isso aí, Wendel? Eu não vou conseguir ver agora É melhor você me contar A galera vai clicar no vídeo, né? Eu não tenho como clicar no vídeo agora Me fala, cara Eu fico muito agoniado Quando eu fico curioso Ah, é música? Dá merda Ai Ah, é muito inimigo, mano É muito... Não tem muito por que correr nesse jogo Porque você não tem ataque Eu acho que corre Só com aquela mobilidade Não sei se vale a pena Correr nesse jogo Esse inimigo aí é foda Da cabeçada Ah, é Tu... Me lembra de ver a parada pra tu, cara Quem me perguntou Lembra? Eu falei pra você me lembrar pra eu ir tirar foto pra tu, né? Tem que tirar foto de dia Porque de noite aqui o meu quintal não é muito bem iluminado Não vou conseguir te mostrar de noite Se eu sair do plano do cara eu consigo atacar ele, tá vendo? Aí, fiquei bem agora, hein? Fiquei bem agora Ah, não adianta? Por que não adianta, amigo? Adianta sim Vamos Eu queria fazer no fim de todo mês, Fabrício Mas esse mês eu não consegui me organizar O Allen vai participar Ele já topou Vamos ver aí pra fevereiro se eu consigo fazer, Fabrício Mas eu quero fazer sim Fica tranquilo Que... Vai rolar Ah, esses ninjas aí vão me foder nesse... Nesse macete Não vai pegar o macete Vou ter que me posicionar e bater neles O gordinho Olha, tá morrendo rápido O problema é que se eu não pular nenhuma vez eu fico cercado Olha o gordinho Porradeiro Powerhouse ele Agora sim, agora o jogo... Porra... É só eu descobrir como é que joga com o gordinho, cara O ninja é malandro, ele vai afastando, cara Olha, se ele vier no alcance, ele tá fudido Aí, vem a tia de novo, salvar de novo Olha, eu vou salvar no meio da cutscene assim Ver... Acho que agora que é o plot twist, ó Eu menti pra você O friend Brett era o cara que ficava sentado lá Aí ela vai tentar ser poderosa, olha lá Só que ela se fode, olha lá Morreu A velha Aí agora eu vou entrar Pra enfrentar o chefe de verdade, olha lá Viu, ela não leu a parada inteira Virou... A mulher morreu E agora a gente vai enfrentar o chefe final do jogo, de fato Mó viagem, né? Double Dragon era pra ser... Era? Era pra ser não, né? É... Pós apocalíptico, né? Esse jogo deu uma viajada de história sinistra Se não macetar a múmia, já viu, né? Eu fui tentar dar soco na múmia e me fudir Preciso pegar mais água Daqui a meia hora eu vou ligar o arco Que a trancosa vai chegar 5,5, 15, 13, 13 mesmo E aí já tá geladinho Tinha o melhor personagem do jogo Confirmado Porém salvar Porque eu fui muito mal na primeira Eu tinha que... Vai indo Vários ativos É um sinal É tudo pra eu ganhar Coisa no Retro achievements O Retro achievements Lá pra cima Ai, sai Sai do culo isso Porém tentar socar A pior é que eu tentar socar ela Eu vou morrer, cara Eu ainda acho que esse poderia ter sido o melhor da trilogia do Nintendinho Mas essa questão da dificuldade Fudeu pro jogo This could have been the best NS Double Dragon Tá vendo? No macete vai Se não me engano o chefe final é uma princesa, eu acho Ela faz umas magia nervosa Mas como é que vai ser a cutscene? Com o Billy morto E tipo, se eu zerar ela vai ser só com o Tino ou com o Hanzu Olha que loucura que vai ser Só nos troféus já, pá Eu tinha que ter botado Caçando Conquistas como tag pra lá Esqueci de botar Não botei porque eu não achei que eu fosse zerar esse jogo Não achei mesmo Em nenhum momento O meu plano A Que não funcionou, inclusive Era... Aí, ó Era jogar o... Acabou o time, não salvei, né? Mas vamos lá Essa é a chefe final Do jogo Olha o que ela me tirou de frita Eles não dá o dano que... Que o outro dá Nossa Nossa O que eu vou economizar Não é mesmo? Eu não consigo nem atacar a mulher Ai, botão errado Botão errado É uma mina aí É o chefe final, cara Fudeu Vou ter que matar as múmias de novo Fudeu, vou ter que matar as múmias de novo Tem que matar as múmias de novo, cara Mano, o meu plano A Me deixou na mão E... O jogo que eu achei que eu fosse ficar meia hora jogando Eu vi a live inteira Na verdade Eu já li o nome dela em algum lugar, cara Eu acho que... Se eu conseguir zerar, né? Acho que provavelmente o atingimento vai estar o nome dela Eu acho que o nome dela começa com um S, entendeu? Tá vendo? É... Valeu, Mi-Buxxos Eu não vou dar save porque eu tomei porrada, se tivesse passado de perfetti eu dava save. As férias na América do Norte? Não, as férias são no verão, mas não são agora Wesley. As férias nos Estados Unidos são quando começa o verão, acho que é nosso... começa o verão deles. Quer dizer, não sei se eles conhecem o verão, tem lugar que tem summer vacation. Mas tipo, as férias deles são... acho que é abril ou maio. Eles não tem esse negócio do... o ano escolar americano não é o ano certinho, saca? Ah gente, se eu chegar na princesa eu vou salvar. Eles passam natal indo pra escola, exatamente. Quer dizer, deve ter um recessozinho, né? Filho da puta, cara! Deve ter um recessozinho, mas... agora eu não to lembrado, acho que tem. Hum, to virado pro lado errado. Ah, é só pula. Fui bater, cara. Fui bater, mas não é pra bater, cara. É uma seta, cara. Eles passam natal nas costas. Lento. É, mas é isso mesmo. Meio dano... Sim, porque as férias são... Porque imagina, pra eles não ia fazer muito sentido ficar de férias em janeiro, porque é esse inverno sinistro, né? Lá. E eles ficam sem poder fazer as coisas, né? Muitas vezes. Realmente, cadê? Nossos amigos gringos? Não sei se eles ainda estão aí. Amigos americanos, eu ainda estou lá. Estamos falando sobre... ... sobre suas vacações escolares. Eles são diferentes do Brasil. Então, se você puder nos ensinar, seria legal. Ai, 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 meu dedo, cara. Cara, mesmo com o botão turbo, eu fico apertando. Sou na luta. Eles ainda estão aí. Cara, eu acho que o Tina é melhor que o Hanzo pra essa batalha final. Eu acho que vou começar a batalha final com o Hanzo. Deixar ele morrer e tentar terminar com o Tina. Acho que é isso que eu vou fazer. Tá vendo? Não tenta bater, filho da puta. Maceta, porra. Cara, eu não tenho noção de como isso me incomoda. Jogar o jogo assim. Perdi duas barras de vida de trouxa. Vou salvar a Dance. Ah, era a segunda ainda. Caralho, fez merda. Tudo bem. A gente vai conseguir. Agora eu vou ter que fazer um Perfect. Muito brabo. Eu dei o save pro cara com vida baixa. Pior que a Runkles e o cara fazia lá, o amigo do Angry Video Game Nerd, fazer esse Double Dragon 3, foi isso. Foi só aquele de Billy dando ao... O rotatório, o jogo inteiro. Inteiro de rotatório. Inteiro. Ele deu pouquíssimos socos em alguém. Ah lá, ela chega onde a gente tá em pé, mano. Que escroto. Aí, não dá. Não dá nem pra pegar a animação no meio do frame, cara. Você tem que tá fora do chão. Aí! Me pegou lá no alto. Ela é o Magneto, velho. É, amigos. Eu me esforcei. Eu me esforcei. Olha só que desgraçado. Não, só a fase final é no Egito. É pelo mundo aí. É Estados Unidos, China... A terceira eu esqueci. É Japão, eu acho. A quarta na Itália e a quinta no Egito. Eu tenho que contar o tempo que ela fica... Que ela demora pra se materializar, cara. Pra pular certinho. Ah, esse ataque dela é foda, né? Não dá pra fugir. Um, dois... Ah, eu pulei parado, idiota. Eu joguei Time Commando? Não. Não sei nem que jogo é esse. Pra falar a verdade. Nunca vi. Nem ouvi falar. Eu ouvi falar nomes parecidos. Caralho, mano. O Ninja é mais tranquilo porque ele pula pra caralho, né? O bolo dele é altão. Mas ele não é melhor de bater, né? Ou vai ser melhor? Não sei. Vamos descobrir. Mas é de que esse jogo? É Beremap? É... É de tiro? Parece jogo de tiro. Ah, mano. Esse não pegou. Não tira. Caralho. Que desgraçada, hein, cara. Ela é mais roubada que o chefe do 2. Eu achava que o chefe do 2 era difícil. Ah, ele é Beremap? É de que videogame, ele? Ué, se for um console que eu consiga ter... Sabe que eu gosto de Beremap pra caraca, né? Ah, é de PC? Caralho, ela me deu uma surra agora. É, amiguinhos. Acho que eu vou partir pro... Olha lá, mano. Vou partir pro... Tá na Steam esse jogo? Me passa tudo que é Beremap. Vai chegar uma hora que o Beremap vai ter que ser esse jogo. Eu acho que... Essa mulher tá roubando, cara. Essa moça é o chefe final. Sim. Eu não vou conseguir derrotar. Porque eu tô com a vida na merda. Acho que deu pra notar que eu tô com a vida na merda. Eu vou botar... Não, se eu botar Ironclaw eu não dou a cabeçada. Porra... Tudo dela tira muita vida. Ah, mano. Eu... Eu tava um pouco animado também. Antes de começar a lutar com ela. Ela é muito robona. Ela é bem mais robona que o chefe do 2. O chefe do 2 é pinto perto dela. E ele é chato. Ele tem uns golpezinhos roubados. Ah, tem que pular muito na hora, cara. Muito na hora. Ah, filho da puta. Olha lá. Se tiver no ar, pega, cara. Isso é muito escroto. Tem no GOG? Pô, não tem na Steam e tem no GOG? Que merda, hein? Não complica. Eu nem tenho GOG instalado, cara. Eu não gosto da ideia de ter um monte de bagulho pra jogar jogo no PC. O PC pra mim sempre foi Steam e pronto. E eu tava feliz já. Ah, mano. Tá tão difícil craquear jogo hoje em dia. Eu já tentei algumas vezes. Me irrita, cara. É muito bagulho pra mexer. É muito troço. Caralho. Filha da mãe, cara. Tentei bater nela, tá vendo? Ah, mano. Tá ruim. Pô, eles estão arrumando pra mim. Por favor. Passa o obsequio. Ah, ela saiu de novo, cara. Nossa. Olha isso. Vamos começar a nos preparar pra ir pro Game Boy, hein? Ver esses grafiquinhos aí, tudo preto e branco. É o que vai acontecer, amigos. Unfortunately. Será que se eu estiver correndo, eu escapo? Porra, se eu começar a correr, né? Não vai dar, não. Não vai dar, não vai dar essa porra! Não, não escapo. Não vai dar cubinho pra caralho, pô! Tem que pular. Porra, Wendel. Esse aqui em especial. Normalmente eu corro. Mas... Esse caso... Olha lá, cara. Aí eu vou atacar ela. Ela resolve usar o bagulho. Eu ainda apanho, né? Já sou punido por tentar atacar. Eita! Esse do chão persegue, velho. Por favor, isso não vira... Por favor, isso não vira... Tira mó vidão. Mó vidão. Mó vidão. Não vou usar se alguém me ensinar a usar, cara. Porra, bati nela pra caralho agora. Ah, não vim roubar não, moleque. Doce Box é um emulador de Doys, não é isso? Mó doileiro. Pelo... Não existe Doys ainda. Tô vendo? Tá bom. Pode ser. Já que você vai providenciar o jogo, né? Então pode. Isso. Põe um pouquinho pro Chino. Porque eu acho que ele dá mais dano que a... Que o Ninja. Olha que saída linda, rapaz. Olha, toma bicuda na cara. Ah... Viada. Vem enquanto eu tô invencível, mano. Eu tava piscando de invencibilidade, vocês viram. Olha, ele sai. Ele sai do coisa correndo. Aí eu vi vantagem. Opa, o Lutz número... Oito, né? Já vai, Wendel. Valeu, amigo. Valeu pela moral. Mais uma vez. É nóis. Opa, segura o Lutz? Seguro? Como não? Eu corri, cara. Coisa branca no analógico. Bosta, cara. Deixa eu conferir os Lutz. Quem rodou a roleta da outra vez? Foi o Wendel, né? Então, sete, oito. Beleza. Tem um nove e um dez na fila. Tá maneiro. Tá maneiro, amigos. Vou mandando Lutz. É o melhor possível. Ah, caralho. Isso é sacanagem. Sete Kbps? Pô, então só amanhã, Wendel. Só amanhã. Aquele bom e velho passa amanhã. É muito aleatório, cara. O que que ela vai fazer, né? Cada vez. Dois dias distantes. Nossa, então nem passa amanhã, né? Nem passa amanhã, é. Tem que me acertar ela. Olha só. Se eu conseguir me acertar assim, tá ótimo. Droga. Droga. Por que que eu tomei esse dano? Corre! Vá! Droga! Não. Por que que eu corri? Não precisava ainda. É. Não precisava ainda. Não, tem que ser assim. Não, não. O que que é que é que eu corri? A hora que eu errar essa corrida, eu tô morto. A mulher não morre, cara. A mulher não morre, bicho. Aí, cara. Não foda se eu tentar atacar com ele e ela usar isso aí. Eu tô morto, né? Ok, agora ela quebrou no macete. Tá certinho o jogo. Tá certinho o jogo. Eu que tô errado. Eu que tô errado em querer atacar o chefe final. Ai, ai. Porra, cara. Eita, porra. Calma, tia. Porra, isso te bateu um pouco aí, tia. Você tá roubando. Você tá soltando foguinho aí. Isso aqui é foda, cara. Não dá. Tem que... É padrãozão, padrãozão. Tem que repetir. Tá, rapaziada. Não dá, cara. Escolta seu padrão, né? O padrão é o caralho. O padrão é o caralho. O padrão é o caralho. Parabéns, jogo. Parabéns. É, galera, não vai dar não. Eu tinha que ter salvo o Tino com mais vida, eu tinha que ter insistido pra passar das munias com ele melhor. Agora ficou muito apertado pro Hanzo. Na verdade, não era pra ter salvo sem o Billy, na verdade. Eu pensei que o Billy fosse voltar. O erro foi lá atrás. A mulher não morre, cara. Quantas vezes eu vou ter que fazer isso pra ela morrer? Eu corri, eu corri, eu corri. Eu juro que eu tô dando dois toques pra frente, cara. Porra, o jogo tá de sacanagem comigo, cara. Nossa, se eu correr, talvez eu consiga sair do foguinho dela. Corre, filho, corre! Ah! É o negócio que eu posso fazer com ele. É isso. A mulher não tem padrão, cara. É isso. Não foi não, Wesley? Ah, eu também não tô conseguindo não, amigo. Somos dois aqui. Somos dois, meu bicho. Dois. Ai, quando eu não vou conseguir bater, ela sai correndo. Ah, se eu tivesse um... Se eu tivesse um controle com um direcional decente. Quer saber? Quer saber? Será que eu tô na merda mesmo? Não vou conseguir atacar ela pulando. Vou ter que pular só pra fugir. A gente bate com um iron pó, pronto. É quatro burrões. Ela ainda cola na gente, viu? Não! Caraca, velho. Que isso, hein, Wesley? Aí sim, hein? Oh, você é um... Você é um cremoso mesmo. Seu lindo. Ai, cara, eu começo bem com... Rapidinho, gente. Deixa eu olhar aqui o meu Zap. Rapidinho. Eu vou ligar um pouquinho o ar, gente. Me dá um minutinho. Pera aí. Vou pegar água também. Pera aí. Então... Ainda vai. Tchau, tchau. 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 É um excelente jogo o Shadow Dance do Mega Drive, embora seja não forte do arcade, é outro jogo, mas é um ótimo jogo. Eu não sei quantas vezes mais eu vou aguentar repetir isso aqui, galera. A gente chegou muito longe, mas a porra da mulher não morre. Fugir dela com o Team, é uma droga. Se eu tivesse metido no Save State, o Team com a vida cheia, nossa, pegava ela de jeito. Deixava pro Hanzo terminar o serviço só. Ela com a vida baixa já. O Hanzo em si nem ficou com muita vida também, chegou aqui com uma vida meio cagada já. Olha a cara do Shadow Dancer. É aquele modelinho de ninja anos 90, né cara? Não tem muito pra onde fugir. Quem queria fazer um ninja nos anos 90 tinha que fazer assim. Errei a corrida, cara. Ah, começa de novo. Algumas vezes sai tão bem e outras tão mal, cara. Nossa Senhora. Corre, gordinho. Até melhorei meu timing já pra fugir com o gordinho. Mas ele tá com a vida na merda. É, não tem barra de vida. Pra que barra de vida em chefe? Não sai pra nada. Né? Eles pensaram. Pra que? A gente vai dizer pro cara se ele tá perto de vencer o jogo ou não. Deixa ele ficar no suspense. Avisa porra nenhuma não. Ah, mano. Ela nunca dá esse golpe levantando. Quer dizer, nunca. Até agora ela não tinha feito. A corrida dele eu não preciso pular pra sair, tá vendo? Ele corre rapidão. Ele passa por ela quando ela surge do chão. O gordinho não. Eu tinha que estar com... Se eu estivesse com o Billy aqui. Porra. E ele me ajudar tanto. O Billy é o meio termo, né? Ele não é rápido que nem o Hanzo. Mas ele não é lento igual ao Tim. Corre, filho. Ah, lá. Ela fez o bagulho de novo. Aí eu uso a arma. A dele não vai usar o Shuriken porque ela agacha. Então eu nem me dou o trabalho de usar. E o dano é baixo do Shuriken também. Vou falar o que eu falei pra galera mais cedo. Esse jogo tinha tudo pra ser o melhor Double Dragon da trilogia. Do Nintendinho. Mas a dificuldade de balanceada... Estraga a experiência, cara. Se não fosse... Save State, filho. Não. Não tava aqui, não. Porra. Agora eu não ataquei nada com o Tim. O Hanzo não vai segurar sozinho. Nossa, não. Viu? Viu? Ela agachou? Eu demorei pra cá. Tá lá. Ela agacha do Shuriken também. Às vezes me dá vontade de dar Save State no meio da batalha, mas eu não tenho como saber se vai valer a pena ou não. Ah, cara. Eu acho que esse tipo de jogo analógico cobra o seu preço. O nome é Double Dragon 4. Eles fizeram com o gráfico do 2, na verdade. Os sprites são mais inspirados no Double Dragon 2. Eu tenho ele na Steam, mas eu tava pensando em guardar... Não sei se eu guardo ele pra próxima maratona ou se eu já meto ele agora. Tava pensando... Eu tenho ele na Steam. Eu comprei, peguei, acho que... Essas promo doidas da Steam aí. Acho que eu paguei... 6 reais, eu acho. Ah, mano. Eu sempre gostei de Double Dragon. Desde sempre. Esse é o Double Dragon Retro, sabe? Ah, vou comprar. Eu comprei. Mano, se você achava que o chefe do Double Dragon 2 era roubado... Pode esquecer. É, né? Eu não queria chegar nesse ponto, Odd Geek. Não queria mesmo. Não quero ainda, né? Mas o problema é que o... O status... O meu status tá ruim, né, cara? É, acho que eu vou ter que fazer isso mesmo, cara. Eu acho que, infelizmente... Vou entregar tudo, não. Eu preciso... Se eu conseguir bater com o Team... Algumas boas vezes, eu vou fazer isso. Justo você. Se eu conseguir dar umas... Fala, Marcos! E aí, mano? Salve! Tranquilo? Como estamos? Fora o calor? Deixa eu ver aqui se a Trintosa não vai me mandar mensagem. Senão ela vai ficar bolada de eu não ir buscar ela no portão. Não, ainda não falou nada. Então tudo bem. Vou botar o celular pra fazer barulho? O problema é que ela fica se afastando, cara. Corre, filho. Ah, mano. Ela dá esse ataque aí, cara. Eu vou fazer isso que você falou. O... Old Geek. Mas pra isso eu vou... Tentar dar uma caprichada aqui. No ataque. O calor tá foda mesmo. O calor tá... Tá triste. A gente vai sobreviver, cara. A gente é forte. Ah... Viada. Se eu conseguir sair... Se eu sair no timing perto dela, eu já consegui fazer algumas vezes. Cara, é muito chato ficar fazendo isso, cara. Olha só. Aí ela vai dar esse que não pode mais pra dar. Eita! Deu umas porradas, tá vendo? Só que eu dei de bare hands. Eu quero usar a arminha, né? Teoricamente é pra ser mais porra. Ah, olha só que filha da puta. Tá vendo? Quando o turno não alcança pra bater, ela sai. Vou tentar. Vou parar de dar luz toda hora só nele. Tô com os velhos também. Eu queria estar na muralha agora. Rapaz... Mas, porém, com luz e internet, né? Não a muralha... Como ela é de fato, né? Eu vou falar a verdade. Ah, cara. Olha só essa mulher. Opa! Aí você me roubou, filha. Você não precisa disso. Você não precisa roubar. Você não precisa disso. Ainda brinquei. Tentei dar um chute giratório ali. Acima dela. Eita! Dei o mergulho do... Eu não vou dar o mergulho. Porque ela vai sumir. Olha lá. Se eu der o mergulho no ataque dela, aí o preju é todo meu. É morte na hora. Tira duas barrilhas de vida dele. Mas ela é muito robona, cara. Para! Olha lá. Tá vendo? Você vai atacar. Alguma coisa? Eu morro. Olha o Lutz número 10. Aí, cara. Todo mundo vai ganhar 50 Mega. Seus lindos. Sai daí, Lutz. Eu tô jogando no ProBS. Tá me atrapalhando. Caralho. Enchila de porrada, mano. Valeu, Fabrição. Deixa eu até pausar. Ainda tô aqui, Wesley. É aquele lance. Eu tô irritado, já frustrado, mas eu já fui longe demais pra desistir agora. Como eu já gastei a garra, eu vou dar save aqui. Ela tomou umas porradas todas da garra. Mas calma aí, né, tia? Pô, mas também não é assim, né? É devagar. Consigo te dar mais umas porradinhas. Olha, filha da mãe. Vida vem dura? Isso quer dizer, Wesley. Mas ele tá filosofando. Droga. Ele é ágil, ele é rápido, mas ele bate menos. Por que ele não tá correndo? Jesus, me ajuda. Pai do céu, não tá me ajudando. Ah, pera, pera, pera. Bota o negócio. Vai, sobe. Ah, não. Eu já usei. Eu salvei já usando. Já ataquei. Pera. Dei mole. Eu já usei. Pera aí, o mouse tá me atrapalhando. Pera aí. Eu tô dando dois pra frente. Eu tô. Abre uma cerveja. Ah, é bom, cara. Hoje é sábado. Pô. Hoje é sábado aí. Ele ia ter sido atritosa. Vou deixar a live sem zerar essa porra, cara. Outro dia eu vou ter que voltar aqui e zerar isso. Acabou que eu nem fui pro... Pro Double Dragon 3 de Game Boy. Pô, droga, 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 droga. Na verdade, no fundo, no fundo é bom porque o Game Boy tem 3 Double Dragon. Dá pra fazer uma maratona só dele. Isso aí, vai pra lá, pô. Uma cerveja com ele. Meu amigo tá te oferecendo uma cerveja aí, ó. Isso aí é sinal de amizade, cara. Meu saco, cara. Isso, filha. Vem pra perto pra dar açúcar na sua cara. Tem que pular aquele gobelê. Abertura da pia. Porra, não tem água na geladeira não, gente. Caralho. Aí é foda. Já teve MK hoje, Bruno? Não, hoje não. Hoje não tem... Hoje não tem movie, pô. Hoje é... Hoje é o último dia da maratona Double Dragon. Quer dizer, o último dia, né? Foi ontem e hoje. Jogamos Double Dragon. Double Dragon 1, 2 e 3 na sequência. E mais uns outros aí pra completar. Hoje foi só o 3, né? Porra... É, esse é o último. Da... Da maratona, é. Dessa vez, pelo menos. Ah, mano. Ela veio pra onde eu quis. Tem que... Puta que pariu. Metade da live é só o chefe. Tipo isso aí mesmo. Nossa, ela me pegou numa sequência agora. Rapaz. Eu tinha pego... Ah, ela tá saindo, cara. Eu conseguia bater nela... Quando... Depois da... Depois da... Ela tava meio... Caindo já, né? Agora eu corri sem querer. Mano, jogar esse jogo no analógico é foda, cara. Tem que jogar no direcional, cara. Um dia eu vou ter um controle pro direcional melhor. Mas é legal, cara. Eu tô tendo... Agora eu tô enrolando porque ela vai acabar mesmo. Agora eu não vou começar outro jogo. Pô. Quer dizer, eu não posso, né? É porque eu tô sentindo que dá pra... Dá pra... Né? Tá, coisa. Ah, isso aqui é só insistir. É diferente de quando você insiste e não sente progresso nenhum. Então... Ok, dessa vez agora... Here comes Neo and the tit. Só joga grinding. Ah, isso que eu tô fazendo é uma forma de grinding. Vamos combinar. Olha lá, olha lá. Era bom bater nela. Por que que não bateu nela? Ladrona. É uma ladrona. Mandar ela com duas porrada. Fácil, Bruno. Tem... Tem várias de... De coffee, ô Marcos. Pô. É... É porque são... Tem os temas, né? Das lives. Mas já fiz coffee várias vezes, assim. Só chegar aí que... Que uma hora vai rolar. Tá bom, Tim. Não é pra você bater nela. Você é lento pra caralho, né? Não vai. Não vai. Ah, 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 ah. Tô suado... Dérrimo aqui, cara. Depois ela vai chegar algo, tá nojento. Eu achava que tinha pego um padrãozinho pra atacar ela. Cheguei a fazer umas três ou quatro vezes. É isso aqui que eu tô fazendo. A mulher não morre nunca. E agora ela resolveu acertar esse ataque todas as vezes. Depois que ela sobe, eu dou esse ataque de espada. Eu consigo bater nela pelo menos uma vez. Sim, pega um pacotão. Foi o que eu fiz. Eu não vou conseguir lembrar onde eu peguei agora. Porque já tem... Já faz uns três anos, né? Que eu peguei esse pacotão. Mas pega sim, cara. Que aí... A gente joga aqui, pô. A gente, na moral... Mais três tentativas. Três. Tá? Ih, Trintosa vai atrasar aí, ó. É... Três tentativas. Culpado? Eita, aí sim, hein. Que eficiência mesmo. Mais três tentativas e a gente vai brincar um pouquinho lá no... Double Dragon 3 Game Boy, cara. Pô, as outras lives de Double Dragon foram muito ricas. A gente viu muita coisa diferente, muito diferente essa daqui. Isso, ela percebeu. Ela tá assistindo a live e falou... Hum, vou dar um tempinho de live pra ele. Ah, cara. Ela não dava esse ataque de pé naquele momento. Aliás, eu vou fazer isso porque eu tava macetando tudo. Dois. 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 Vou salvar mais? Será? Se eu conseguir bater mais um pouquinho, eu vou salvar. Juro que salva. Jogo do Double Dragon? Ah, esse Double Dragon que você está comparando aí é o de luta, né? Que é um dos meus jogos favoritos que quase ninguém conhece. É o Double Dragon do Neo Geo. Gosta pra caramba mesmo. Corre, desgraçado. Por que, cara? Nenhuma vez eu tinha errado. Ela tinha me atropelado assim na corrida. Nenhuma vez. Caramba, agora eu bati muito, mas acho que eu vou seguir o conselho do Alyffy e vou salvar. Vale, salvei. Aí pronto, já. Ah, olha a roubadeira que ela está. Olha, ela está apelando. Ela está apelando. Ela está sentindo que ela está morrendo. Ela está morrendo? O maluco está ficando brabo aqui. Vou bem quebrar o padrão dele. Vou bem quebrar. Caralho, e agora? Altas porra. Altas porra. Altas porra, não. Altas sequências. A gente será essa porra logo, cara. Filha da mãe. Olha aí. Sossega a porra do facho. Morreu! Morreu! Queen Noiran. Viajei e falei que o nome dela era com E. Porra! Mentira, os Double Dragos estão mortos. Ninguém derrotou nada. Olha lá. Mentira, ele está morto, mas tudo bem. Caralho, mano. Meu dedo, meu dedo. E aí, o Hanzo. Voltou para o Japão. Ae, Neo! Porra, cara! Hiroko, morreu, trouxa. Trouxa. Tenho exclamação tetra. Vamos andar. Boa, Monster Kill. Ok, bom. Eu ia fechar a live, mas já que a Trintosa falou que vai atrasar, vamos dar uma brincadinha no... No Golden Axe... No Golden Axe, ó. No Double Dragon 3 de Game Boy. É, esse não é muito popular, não. O Alifzão. Tem uns que a galera curtiu mais, curtiu menos e tal. E aqueles jogos que a tela de Game Over não sai. Eu estou apertando os botões aqui. Ficam as Rosetta... Rosetta Stones. As Rosas do Infinito. Só que aí são três só. Atomço de간o de regressão. Vamosyyy! Vamos! A tela Wgt vai acabar! Vai acabar! A tela não quer acabar não, a tela vai ficar aí pra sempre. Gemas do Crash Na hora de lutar no marathão Mas como eu vou saber Quando eu vou mover os jogos Só se eu... Você é louco Tchau Tchau jogo Tá maluco Eu não vou jogar esse jogo nunca mais Tá doido Jogo sinistro do caralho Cadê o Game Boy Vamos lá Não vou nem botar no Retro-Activements Porque um dia a gente vai voltar nele Aliás, cadê não? Eu só tenho um emulador de Retro-Activements Não, tem esse aqui Acho que esse roda Não vai pra cadeia, otário Cadê meu pau? Não explodiu Cadê meu pau? Cadê o... Ih não, Double Dragon Advance não Ficou com Game Boy Double Dragon 3 De... De... De Game Boy, cara Nossa, a tela grandona dele Olha aí, mano E eu acho que esses de Game Boy Não são portes Dos jogos do Nintendinho São versões novas mesmo Tá muito alto o som do jogo ou não? Visão Forever Valeu, Fabrício Número 11 Ai, tio A história tá parecida, né? Ah, haha Então, o Dragon 3 Speedion é 14 minutos e 8? Meus parabéns Ah, é a mesma história É a mesma história Caralho, mano Caralho, mano Esse é porte O Double Dragon 2 de Game Boy Não é Esse é porte da versão do Mega Drive Vai tomar no c... Esse é porte da versão do Mega Drive Eu já percebi Eu já percebi que é porte da versão do Mega Drive Eu já odeio esse jogo Eu odeio esse jogo Olha lá O Apple Shop e tudo Não, cara Não Olha só Não tem combo Não tem combo Os personagens É só Mão se mexendo Mão se mexendo Olha lá Olha lá Que porra de Birema Que não tem combo, cara? Ah, vai se foder, Game Boy Na moralzinha Vai se foder, cara Porra, cara Life Ai, compra o Power Up Acabou, né? Não ri não, cara Eu tô triste, velho É uma decepção ser porte desse jogo, cara Por que eu não fiz o porte do Nintendinho, cara? Caralho, velho Não, cara Que broxante Não vou jogar também Não vou jogar Se eu fizer a maratona Eu vou fazer Um dia A próxima maratona de Double Dragon Vai ser Double Dragon portátil Eu posso jogar o 1 de Game Boy O 2 de Game Boy E aí eu vou jogar o de Game Gear E pau no cu desse aqui Pau no cu? Olha lá Que porra de Birema Que não tem uma sequência de golpe É um frame É um frame o chute Ah Vai se foder, cara Ok, então Então, dadas as circunstâncias Dentro dos Double Dragon 3 De console O do Nintendinho é o melhor E esse que a gente tá há duas horas jogando É o melhor Vocês conseguem acreditar nisso? Porque isso aqui na moral, velho Ah, eu pedia Eu pedia pra trocar Ainda mandava o caô Falava Cara, não funcionou não, velho E a jogabilidade é ruim, cara O Hit Detection é péssimo Olha eu tomando Gang Bang, cara Os cara, toda hora Eu não consigo bater em ninguém Os cara parece que não sentem o golpe, tá ligado? Ah, mano Vai tomar no cu o cara aqui Eu tô mais frustrado com isso Do que todo esse tempo Que a gente levou pra derrotar A princesa Noirã, cara Caralho, idas antigas Salve pra Criciúma Que deu 50 graus E vocês estão vendo como é que é No Rio de Janeiro Essa merda aí O tempo inteiro, cara Então Um salve a todos nós Que estamos assando Nesse calorzinho Vai pro caralho esse jogo Eu não quero jogar essa merda Eu não quero jogar essa porra Vai se fuder Vai se fuder Deixa eu ver o Double Dragon 1 O Double Dragon 1 eu não botei O 1 eu não botei Vamos descobrir como é que é o 1 Ah, vai se fuder esse jogo, cara Que nervoso Que nervoso que me deu agora Ah, é Porte do Double Dragon 1 É um jogo Bom, pelo menos Não, não tem o Trilogy O bom do Trilogy é que são as versões de arcade, né É verdade, eu não tenho Na Steam eu tenho só o Double Dragon Neon E o 4 Aí, já é melhor Já que o 3 já Olha aí Olha quantos golpes o cara tem Deu cotovelada Deu chutinho com giratório Aí, voadora Pela que o jogo roda lento, né O que o Game Boy faz isso? Aí, Double Dragon 1 Agora dane-se A gente já O compromisso a gente já fez A gente joga o Double Dragon O que a gente quiser Aí, dá cotovelada Pega a arminha Já é muito melhor Muito melhor Do que aquele Double Dragon 3 Porra, cara Puta, era o Beta Porra Que Beta horroroso Com o Beta daquele Era pra ter cancelado o jogo Você tá maluco O Double Dragon 2 De Game Boy É o mais original De todos Ele não é corte Do Do de Nintendinho Nem do de Mega Drive Nem nada Ele é um jogo Com o visual Todo original Tudo bonitinho O Sprite Bem trabalhado Originalzinho Mó da hora O 1 Esse aqui é corte do 1 Ok Mas pelo menos Tá bem feitinho O 3, cara Eles fizeram o corte Do 3 do Mega Drive Que é o furoso Horroroso Pela madrugada É melhor não ter o jogo Caralho Eu tô muito irado Por isso, cara Eu tô muito irado Muito decepcionado Juro pra vocês Esse é gostosinho Aí, ó Pena que é pra ver branco Será que tem Run Hack Pra colorir o Double Dragon? Eu joguei aqui Em live Nas lives aleatórias Que eu tava testando Eu joguei O Super Mario Land Colorido Que é Run Hack E ficou mó bonitinho Cara Ele hackeado Pra ser Como se fosse de Game Boy Color Será que tem desses aqui? Deve ficar Porra Ia ficar da hora Se fosse colorido Eu jogaria Ia me animar ainda mais Pra jogar Ó o abubo O abubo tá Tá direitinho Cara Nossa Aí O problema é que o Double Dragon 1 Não tem o giratório Caralho A caixa sumiu A caixa foi levada Por uma entidade Não sabemos Qual Caralho Caralho O cara não cai no chão Não, velho Nossa O abubo agarrou Igual o chefe Do Double Dragon 2 Agora Pera aí Resetou a luta Porque eu morri É isso mesmo? Aí não Eu esqueci o elevador Pô Como é que ele esqueceu Cara Uma caixa Ele tá indo Bater Nos bandidos Não pode esquecer Caralho O jogo tá difícil Caralho Caralho Mano Caralho A luta Recomeça Cara Isso é um grande erro Ok Não é um excelente Do Double Dragon Mas Vamos ver Para a caixa de meia Ele pensou Por que eu não vou jogar Uma caixa de papelão Num cara que pesa 150 quilos Completamente musculosa Não vai fazer nada Nele Caralho Que jogo difícil Vai se foder Mano Primeiro chefe do jogo Acabou com as minhas vidas Não compensa Não serve pra nada Vou botar o Double Dragon 2 Só pra quem não viu ontem Quer ver? Quem não viu ontem Vai ver agora Olha como o Double Dragon 2 É legalzinha É lento também Igual Esses jogos de Game Boy Sei lá Por que que tem Eles têm a tendência De serem lentos Mas é praticamente Um jogo original Cara Porque ele não parece Ah e continue Mas eu posso Continue Porque eu já joguei Ele ontem Olha aí Ou não Eu não sei Ele é lento Mas olha como o boneco É bem animado Esse chute Tá engraçado Ele não pula Ele agacha Ele agacha E você aperta o ataque Ele dá um log Mas o jogo Tá bonitinho Ah cara Eu não lembro Se o preso do Pico Eu jogava com 3 anos de idade Não Mas provavelmente Eu jogava Provavelmente jogava Atalho No Atalho também Muito provavelmente Não é o começo Do Double Dragon 2 Nem do Mega Drive Nem do Nem do Nem do Nintendinho É Mas tá legal o jogo A jogabilidade é boa Double Dragon não pode Vassalar na jogabilidade Não pode Como é que você vai fazer Um belemap de jogabilidade ruim Porra Não rola né Esse ataque de chute Dele é um tanto Questionável Tem o Horyuken aí Passar as coisas Pra já agarrar também É verdade Eu também sou um pouco velho Pro meu Scooby Porque eu não tinha Todos esses consoles A gente acha Se fosse pro Game Boy Color Iia ser ótimo Agora bom mesmo Eu mostrei na live da tarde O Double Dragon O remake do Double Dragon 1 Do Game Boy Advance É maneiro pra caralho O Double Dragon 2 De TurboGrafx CD Também é excelente Eu vou rejogar ele Pra zerar né Dar um save state decente Quando passar das fases né Pra não ter que começar tudo de novo Ah ele pisa no chão Olha Mas quero rejogar E aí o terceiro Double Dragon Talvez seja um super Double Dragon Super Nintendo Sei lá Pode ser Posso jogar um e dois de Game Boy E o de Game Gear Uma outra maratona dessa Enfim Tem Double Dragon pra jogar Quero jogar Double Dragon 4 Em algum momento É legalzinho cara Só se o chefe Que é chato O chefe Eu lembro que me deu uma surra ontem Olha o tio boxeador mano Puta movimentação no caralho O que eu vou fazer Olha o luxo da roleta Aê cambada Vai ter mais uma roleta Caralho Vou conseguir chegar perto dele Agora foi Peguei andar na diagonal Quem é o dono da roleta É o Wendel O luxo final dele Olha ele aí Peguei uma macetada nele aqui Opa Ainda bate nem no chão Eu sou mal pra caralho Olha lá E macetei o boss na live Olha ele fez comigo Venci Tá vendo Esse merece uma live só pra ele Não vou jogar ele corrido Ele é legal Ele é da hora Eu já sei como é que eu vou fazer Pra gente dar uma zoada Aproveitar a live Maratona Double Dragon Porque senão eu não vou jogar Esse jogo em outra ocasião Mas vamos lá Primeiro deixa eu rodar A roleta do Wendel É o número 12 Rapaz O Wendel deu sorte hoje Foi certeiro Ai papai 100 mega pra todo mundo Não Cara Eu todos eu vou jogar Podia ser ele também O cara Todos Double Dragon Mas não É né Acho que o cara Todos Double Dragon Combina mais Tá aí Eu ia jogar Double Dragon 5 Mas eu vou deixar pra zoar O Double Dragon 5 Em outra ocasião Então vamos brincar de Vamos brincar de Battle Toots e Double Dragon Boa ideia Boa ideia Gostei E as faz o que de hoje? Não é Normalmente eu faço aos sábados Mas aí a gente tava No meio da maratona Da maratona Double Dragon Eu queria fazer essa maratona Double Dragon Antes de eu voltar a trabalhar Que é quando eu tenho tempo E tal Pra jogar À vontade Então eu queria fazer Essa maratona antes Peraí que eu tô abrindo Rameca Se é Nintendinho O do Nintendinho primeiro Numa outra A gente faz O do Super Nintendo Tem versão pros dois Eu não lembro Se tem versão pro Mega Drive Também Agora eu não lembro Open Rame Battle Toads E Double Dragon Mas aí eu vou jogar Com o boneco Do Double Dragon É a jogabilidade Do 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 Battle Toads Mas não importa É Double Dragon Aí ó Acho que tu Double Dragon No título Tu é Double Dragon É nóis Já jogamos com o Billy Vamos com o time Dessa vez Se bem que eles são iguais A cara é igual Tudo bem Olha o abobo aí Não Eu joguei depois Na época Eu só peguei Battle Toads Eu fui descobrir O Double Dragon Depois Pisa na mão dele Eu gosto Dessa jogabilidade Do Battle Toads Tô muito curioso Pra ver O que Que a Microsoft Vai fazer Com Battle Toads Nesse moderno Tomara que ela Não cague Nas nossas memórias De Battle Toads Tá ligado Nesse Cabeção O Das Antigas Quando eu for fazer Fightcade aos sábados No sábado Que eu tiver a intenção De fazer Eu vou Movimentar a galera Durante a semana Sacou? Pra não ficar Pra dentro da gente Não quero jogar Com os doidos Qualquer Quero jogar com a galera Daqui Quero jogar com vocês Do canal Então eu vou Fica ligado Que eu vou Movimentar a galera Durante a semana Eu vou falar Ó Esse sábado tem Fightcade Avisa a galera Avisa todo mundo Entendeu? Peraí que a temposa Me mandou uma mensagem Eu tenho que ouvir Gente Pra saber Até que horas Eu posso fazer As coisas aqui Peraí um pouquinho Gente É importante Dá um play Ou É já O jogo Tá batido Pra vocês Que boi Caraca Tem Tem sim Minha mãe Pede remédio Chega aqui Que a gente pede Ou então Eu vou pedir Ah não Vou pedir Pra ela pedir Agora Porque o cara Da câmera Tá mexendo Mas a gente Pede Vamos lá Ela tá chegando Já Galera Quando ela mandar A mensagem Acho que eu vou Passar uma ou duas Fazes e vou fechar Ela reclamou Que ela tá com Dois de cabeça Tá foda Ele ia fazer O upload Do jogo Pra eu jogar Da ISO Tenta fazer O upload No No Google Drive Cara Tu tem conta Da Microsoft Bonitinho Se você tiver Um Google Drive Você pode Compartilhar Comigo Ah não Rodou Aí A gente chorou Mesmo Aí Não tem jeito Aí Eu te entendo Se não rodou É complicado Esse jogo É um dos melhores Gráficos de Nintendinho Ele tem pra Super Nintendo E aí Os gráficos São maneirões Mas esse aqui Em termos de uso De cores Do Nintendinho A paleta de cores Tá muito rica Poucos jogos Do Nintendinho Têm a paleta de cores Tão variada Tantas aqui As caralho São muito Bonitinhas Muito bonitinhas O que é Aquaman Gente Ah tá Caralho É o Aquaman O Jimmy é o Aquaman Cara Caralho Agora que você Agora que você me falou Não consigo desver Também É o Aquaman Porra Nessa cor aí Caralho É a mesma ordem Cara As cores Mesmo as peças De roupa Caralho Calma galera Acho que eu vou ter que fechar Mesmo Porque ela tá Rua Coitada Ela tá ruim Ela tá ruim Gente Eu vou ter que ligar Pra farmácia Vou ter que fechar Vou ter que fechar Deixa eu só ver com ela Calma Que delícia Caralho Com a médica Eu peço Olha o que você pode Melhor Eu já tenho que adiantar Vou pegar pra farmácia Ela tá reclamando pra caralho De dor de cabeça Ela tem problema Ela tem dor de cabeça crônica Foda Eu já conheço a peça Mas se ela me mandou a mensagem Eu pedi pra adiantar o remédio Porque hoje ela tá ruim Tá ruim Tá ruim Vou ficar faltando meus lootzinhos aí Mas eu vou dar a joelha de correspondente Pra vocês Com que é jeito A Trintorna sempre teve problema com dor de cabeça Ela tem dor de cabeça com muita frequência Eita, que bom que foi esse que eu fiz Afundei ele Ah, pra primeira fase até que foi fácil É bom dar tempo de eu tomar um banho Pra não chegar Tá bom A maratona rendeu bastante Galera Foi muito bom Eu prendi uns lootzinhos Mas não tem problema Eu rodei roleta pro ano Não rodei Então foram mais três Fabrício, Wesley e Fabrício Desculpa gente Vou ter que Partir mesmo Adiantar ela aqui Deu pra zerar Eu não achei que a gente fosse zerar Não achei de verdade Desde o começo Eu achei que eu não fosse zerar O meu plano era ir Pra rum hack Da versão fácil do jogo E não funcionou Então ainda bem que Pois é Eu nem fiz a barra Tô cheio de bigoda Respeta ela Ela não gosta Aqui pode Aqui não pode ter barra Porque é que espeta Entendeu? Vamos lá A roletinha é do Fabrício Porque ele mandou o lootz 15 Então É isso aí 250 mega Para o Fabrição Vamos fechar a live Com 13 espectadores Então eu vou pagar o bônus Fim de live Baseado no número das cabeças Vou dar um F5 aqui Pra ver quem que eu vou Raidear Quem que a gente vai invadir Quem que eu não invadio Ah, tem um que eu quase não invado Porque ele quase não faz live Então eu não vou deixar passar Vai ser ele Então Ele mesmo Fabrício Ele mesmo Então Miguxos Muito obrigado Mais uma vez Pela moral Pelo apoio O canal é mais de vocês Do que meu Então Parabéns a vocês também Aquele agradecimentozinho Nominal de fim Vamos lá Fabrício Que delícia Quem que não é bot Que eu pensei Conexão do Brasil Diarele Diarele não é nome de bot Se você não for bot Curtiu a live If you like the stream Follow us Deixa o follow aí Beleza ILS Jack If you are a person Thank you very much Se você for um cara Valeu Major Jogos das Antigas Marcos Bruno Replayando Rodrigo War Curtiu a live esse tempo todo Considera deixar o follow Pra nós aí O Shurai também Shurai Candace do começo Wesley PC Vulgo Aleph Se eu esqueci de alguém Desculpa Confundi seu nome com bot É só dar um alô Que eu dou um salve pra vocês Beleza Vamos cair lá no Bot também é gente Então tá bom Então eu vou ler todo mundo Já que o bot também é gente Tem o Apricot Droopfruit Block sugar Cock whistle Command the root ILS Jack Eu não sei Eu falei antes Eu não sei se é uma pessoa Host Giveaway Ah Jptron Quase esqueci do Ptron Ptron não é bot Ptron Beijo Ele tá aí farmando direitinho O Polizei O Positivity Bot O VNK E o Virgo Pros Eles sempre estão Se eles não são bots Mil perdões Como nunca falaram nada no chat Pra mim É Como se pra mim É bot Não sei Mas se não for Mil perdoem Por favor Caralho Parece o nome de bot Não parece? Então Mas a gente sabe que não é Fecha o jogo aqui Que eu vou subir Que eu vou subir a música De fim de live O Tentão Porra Dá o play aí Outra coisa Qualquer Ah Essa música é da hora Essa música é da hora Vamos invadir o Vamos invadir o O Junebas Pra mim tá Just chatting Mas vamos lá Vamos invadir Vai ser ele mesmo Junebão Eu nunca pego ele online Ele quase não faz live Também Eu não sou só eu Que não pego ele live Ele quase não faz Então amiguinhos É nóis É Segunda-feira Vou pensar Se eu vou fazer Um episódio bônus Da maratona da Goldrack Tô Tô com essa ideia na cabeça Um determinado jogo aí Enfim Vou ver Vou analisar aqui Beleza? Existe uma remota Possibilidade Bem remota De eu fazer uma live Amanhã com a Tentosa Eu vou desenrolar isso hoje Se ela melhorar E tal Eu vou tentar fazer uma live Com ela amanhã Beleza? Mas não é prometido Vai ser no susto Se rolar Tá? Então amiguinhos É isso aí Eu vou tentar Vou tentar ao máximo Ela tá afim de jogar Streets of Rage E a gente tá devendo Just Dance também É sinistro Vou tentar Vamos esforçar Pra gente fazer uma live amanhã Beleza? Então é isso aí amiguinhos Se divertiu? Então valeu Um beijo Aonde vai ser o beijo hoje? Um beijo vai ser no No peitoral direito de vocês E é isso aí Vamos cair na raid Jogador Trintão saindo fora Nos vemos na próxima Nossa Beijo no No suor Olha aí Opa Ainda vai subir um nutzinho Vou deixar subir o último lance aí Antes de confirmar o raid Ah Eu sou muito Mokirana Eu sou muito filho da puta Eu não valho nada Que delícia Deixa apitar o do Fabrição aí Valeu galera Vambora lá Música 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 Tchau, tchau.